Esse podcast é patrocinado por Energia Seguros. E aí, pronto para viajar? Inclua tranquilidade e segurança, contratando um seguro viagem no site www.goenergia.ca. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Canadá, agora, o seu podcast sobre política, economia e o cotidiano sobre o Canadá, que fala das coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Roche, e depois de uma longa e distante ausência, que eu estou de volta com ele, meu companheiro de viagens, seu Paulo Henrique Danta. Seja bem-vindo de volta, seu pé. Fala, Massaro. Eu que digo seja bem-vindo, porque você é o cara que viaja, eu sou o cara que está sempre por aqui, mas eu já quero fazer um leve adendo aqui no começo do programa. Já fiz o meu primeiro camping do ano, e foi muito bom semana passada, estávamos acampando, estamos esperando aí, com muita ansiedade, o Massaro vir acampar também. Mas já foi o primeiro, foi beleza, tudo certo, foi melhor que o camping selvagem da outra vez, mas estamos de volta. Não teve urso, não teve racumo? Não, cara, não teve, esse camping foi bom. A única coisa que embaçou, velho, vou te falar, foi que assim, a gente geralmente vai em Toronto, a gente vai em Ottawa, e a galera dos outros parques são mais tranquilos, porque quando vai aqui no Quebec, os caras da Sepak, meu, são meio casca-grossa, velho, porque você está ligado, camping de canadense é aquela coisa, né, meu? O cara chega, monta a barraca, ou leva o trailer, ele vai acordar mais tarde, vai fazer o ovinho dele, vai sentar, vai ler o livro, quando vai escurecendo, ele já quer ficar na boa, tomou banho. Esse é o camping do canadense, só que o brasileiro, você está ligado, a gente vai de muvu com aquela galera e tal, aí, meu, ficamos lá, a gente foi no Diocada, essa vez tem o que eles chamam de praia ali, e como escurece tarde, a gente ficou lá até nove horas da noite, aí depois vai levar as crianças para tomar banho, aquele furdunço e tal, aí vai comer no camping de que, aí vai todo mundo no campo de fulano, aquela farofa vai chegar, tá, vamos todo mundo comer hot dog no camping de fulano, e junta toda aquela favela e mete o som e fica, deixa a vida me levar, aquela zona de brasileiro, aí passa a mulher lá, e aí a gente estava lá, depois ia fazer os guimov lá, o que você faz? Geralmente a gente compra madeira para pôr fogo, mas tinha umas madeiras já que eles cortaram lá do próprio camping e queimaram, vamos estar aí jogados, vamos tacar para queimar, aí chegou a menina da Sepak e falou, então, gente, é o seguinte, ó, primeiro que já são onze horas, o fogo já não podia estar aceso desde as dez, vocês já estão errados, vixi, mano, segundo que vocês estão falando alto para caramba, o pessoal já está, tipo, mano, onze horas, vocês estão aí no maior festa. Terceiro, cara, que só pode ficar até seis pessoas por site, vocês estão uns vinte aqui na mão, a gente falou, beleza, beleza, a gente vai se conformar aí às leis e tal, aí a gente foi embora meia-noite, mas assim, foi da hora, e camping com o brasileiro é isso, cara, é muvuca, então, e as criançadas correndo e gritando, aí vocês saem de manhã, gritando, aí só vê os caras gritando da barra, mas é da hora, molecada curte, isso é importante. E vamos, vamos, semana não, semana que vem estou em outra, agora vou lá em Mont-Tremblant. Mont-Tremblant? Mont-Tremblant, mano. Caraca, o cara é ativo, você consegue essas vagas ainda, ainda agora, velho? Não, a gente alugou, a gente reservou isso faz tempo, no começo do ano. Está explicado, está explicado. O Tamu Vuca já faz aquele grupão do Zap, dos Camping Brasileiro 2024, e a gente já junta tudo, já reserva e já pega o número, tá aí, para se coordenar um pouco, para ficar perto, e deixa a favela rolar, mano. Aí eu me sinto na Coab, vamos ver esse tempo de Coab. E vamos que vamos. Minha madrugada, é isso aí, está rolando verão, então, verão é isso, verão é agitação, verão é curtição, e verão também é tempo de encardar agora. Acabaram as férias, acabaram as minhas férias, acho que o pé ainda continua, acampando aí. E a gente está de volta, trazendo notícias para vocês, como sempre, trazendo atualidades, o que está rolando no país, aqui de costa a costa. Lembrando que, se você quiser apoiar nosso trabalho, quiser curte o que a gente faz, quiser nos dar um apoio, você sempre pode nos ajudar através do nosso Patreon, e pelo nosso Apoia-se, lá no patreon.com.br canadá agora, ou no apoia.se.br canadá agora, pode nos ajudar da forma que você quiser, da maneira que você puder ajudar, vai ser muito bem-vinda, e vai ajudar a gente a continuar mantendo esse projeto, que é super independente. Chega a entrar lá, vamos pular para o programa? Vamos que vamos. Então vamos. Amareusque Ademare. Então, começamos nosso giro pelo país, como sempre, a gente passa por cima das notícias federais, notícias que compõem nosso meio federal aqui. Então, partindo da primeira notícia, que os roteiristas canadenses dizem que estão ganhando menos agora na era do streaming, e estão pedindo proteção. todo mundo deve estar acompanhando, que o... Como é que se chama isso aí? A guilda, não? Como é que se chama ela? Sindicato, né? Sindicato dos escritores de Hollywood estão em greve. Então, tanto o pessoal que faz série, quando faz filme, está todo mundo em greve. E os atores também resolveram entrar em greve. Agora está uma dupla fechadura, está todo mundo parado, todo mundo preocupado. A Disney teve o lançamento de um filme novo aí, da Pequena Sereia. Eles, ao invés de como não podiam mandar os atores, eles mandaram os personagens da Disney. Você viu essa? Patiscado? É isso aí, mandou os escravos da Disney. Mas ainda falando sobre os roteiristas, o Writers Guild of Canada, conhecido como WGC, realizou uma manifestação fora dos escritórios da Apple e da Amazon, em Toronto, e no último mês passado, em 14 de junho, para protestar contra o declínio substancial nos ganhos dos escritores. O sindicato relatou um declínio de 22% ajustado pela inflação na renda dos roteiristas canadenses de televisão e cinema nos últimos cinco anos. E, obviamente, muita gente está preocupada com a nova lei federal de streaming online, conhecida como OSA, já que ela não vá longe o suficiente para proteger os escritores. Um roteirista canadense que foi entrevistado na matéria disse que viu o trabalho da indústria secar e estima que cerca de metade dos seus amigos da indústria não estão mais escrevendo. O presidente do Writers Guild do Canada disse que a OSA pretendia fazer streamers estrangeiros, pretendia trazer streamers estrangeiros para o sistema canadense. Mas a linguagem da lei pode significar que os streamers estrangeiros não precisam contratar roteiristas canadenses para uma produção se qualificar como conteúdo canadense. O WCG está fazendo um lobby junto ao governo federal para garantir que a lei proteja o conteúdo canadense e os escritores daqui. O que é isso, seu pé? É, a coisa está feia e pelo jeito não vai se resolver nada tão simples assim, mas o que eu acho mais interessante é um ponto que a gente tinha comentado em alguns programas antes de você viajar e fazer essa mini parada que foi justamente o papel da inteligência artificial. A gente falou, lembra que a gente comentou da questão dos dubladores e depois eu até te liguei no Twitter lá, não sei se você viu do Felipe Neto, é o do... É o do Castanhari. É, o Felipe Castanhari. Ele fazendo, você viu o vídeo, os caras estão melhorando muito essa questão da dublagem, da tradução. Quando os caras começaram a colocar emoção na fala, cara, já era. E tem muita gente preocupada lá com isso, na área do cinema, enfim. Mas é uma coisa que não tem volta e o outro ponto também foi que essas companhias de streamers, o Netflix dessa vida acabou com a indústria. Não tem como. Ele mudou totalmente a regra porque antigamente, por exemplo, o ator que fazia um tipo de trabalho e cada vez que o trabalho dele fosse vendido ou passasse para o lugar ele acabava recebendo royalties ou alguma coisa assim. Hoje, o Netflix, esses streamers do mundo, ele compram todos os direitos. Então o cara, por exemplo, se o cara pegou uma série, por exemplo, Gilmore Girls, que é uma série que é famosa, que tinha até uma entrevista de um ator que becou aqui que estava nessa série. Ele falou que era uma das séries mais vistas no Netflix, só que ele não ganha um centavo. Então assim, todo o trabalho dele, a imagem dele já era. Então assim, é uma nova realidade e a tendência é piorar porque que nem a galera está falando que antigamente você precisava, hoje você precisa de vários, roteirista, escritor. Hoje em dia, com os jets, chats de pitido desse mundo, os caras vão escrever os roteiros, vão fazer ali, vão... Então quer dizer, é difícil. A coisa está ficando bem pesada para o lado deles, mas vamos ver no que vai dar isso aí. Mas a situação parece que não é boa para a galera que trabalha nessa área, como toda área, né? Tipo, eu estava falando de inteligência artificial, a gente estava falando, eu vi um estudo que foi feito, não sei se foi aqui no Canadá, agora não lembro, eu li uma matéria que como que os chats, os chats de pitido desse mundo, melhoraram em até 18% a produção de serviços burocráticos. E no exemplo que ele cita no estudo que foi feito, por exemplo, a pessoa que era meia boca no serviço administrativo, por exemplo, para escrever um e-mail, para fazer uma carta de agradecimento a um cliente, a pessoa que era meia boca acabou ficando muito melhor, porque o cara chega lá e escreve, escreveu uma carta de agradecimento pelo retorno da compra de tal produto. O Jato de Pitido escreve de uma maneira tão bem feita, tão natural, natural que o cara pega aquilo, é lógico, ele vai dar uma adaptada aqui e ali e então acabou até melhorando esse cara que era meia boca. Então imagina, o cara que passava o dia, a pessoa que era responsável por escrever carta de agradecimento disso e daquilo, o serviço dele vai ser muito mais rápido, não precisa mais ficar, ele vai lá, cria o template dele, pô, acabou, não precisa mais ficar, pô, sei agora, já repeti, o negócio vai ser muito dinâmico. E tem muita gente reclamando da inteligência artificial, mas para mim, é uma analogia mais ou menos, eu acho que o chat de Pitido é mais ou menos o que acontece com o Wikipedia. Quando o Wikipedia chegou, muita gente criticava o Wikipedia, que não sei o quê, mas o Wikipedia tem muitos estudos que mostram que ele não é a fonte de informação mais confiável, mas ele tem muita referência confiável. Então, se você quiser começar uma pesquisa a partir do Wikipedia, é muito bom, entendeu? Não deixa, você não vai basear todo o seu trabalho, não estou falando para você escrever aqui, sua tese de mestrado usando o Wikipedia, não é isso? Mas se você pesquisar sobre qualquer assunto interessante, e para quem não conhece o Wikipedia, tem alguns assuntos que eles são travados, não é todo mundo que pode ir lá e mudar, são pessoas, só pode alterar pessoas que realmente têm conhecimento. Então, assim, o Wikipedia é muito bem feito, ele evoluiu muito, e agora é o chat de Pitido também que está evoluindo e está chegando nesse nível aí. Inclusive na área de desenvolvimento, na área de TI, já estão surgindo termos agora como o negacionista da AI. que a gente que diz assim, nunca que um AI vai substituir o trabalho de desenvolvedor e tal, eu falei, velho, vai sentado aí que você vai, muito em breve, você vai estar pegando café, vai ser igual aquela piadinha, do cara que foi contratado para ir para a Lua, mas quem pilotava a nave era um macaco, o trabalho do cara era ficar dando comida para o macaco. Seja um lúdico, não seja um lúdico querendo destruir, porque isso aí vai, eram os lúdicos, querendo destruir as máquinas. Máquinas, né? Isso aí. Não, os lúditas, isso daí. Não sejam lúditas, porque senão as máquinas vão te destruir. Isso aí, as máquinas têm memória, velho, é só o que eu posso dizer, você assista, é igual a mulher, tem memória e longa. Nossa, eu digo, é igual aquele documentário lá, Exterminador do Futuro, uma hora elas vão se lembrar, velho, é só o que eu digo. Você viu que o, foi quem foi o cara, foi o James Cameron que fez o Exterminador? O segundo foi. Foi então, ele falou, porque eu vi uma entrevista dele passando rapidamente, ele falou assim, eu avisei, eu já falo em francês, eu avisei sobre a inteligência artificial lá na década de 80 com o Exterminador do Futuro. Falei, ah, é a mesma coisa hoje que eu chegar e falar assim, daqui, pessoal, eu tenho certeza que daqui a alguns anos os carros vão estar voando. Vai, né, meu, mas, tipo, ninguém sabia que ia ser. Mas enfim. Velho, o Schwarzenegger disse lá que Exterminador do Futuro já não é mais um filme futurista, ele é atual. Eu falei, porra, meu caro. Chegou o futuro, o futuro chegou. Então, siga em frente. Vamos lá. Continuando no assunto também, falando de assunto que está sempre na moda, interferência estrangeira significa que o Canadá deve levar a sério a alfabetização midiática, necessidade de aumentar a alfabetização midiática no Canadá para combater a desinformação amplificada por estados hostis. Observe-se que falsas alegações e imagens foram divulgadas online recentemente e argumentam-se que a alfabetização midiática é a primeira e a última linha de defesa contra a interferência estrangeira. Sugere-se que o Canadá deva olhar para outros países como países nórdicos que há muito tempo incluem o pensamento crítico e alfabetização midiática em seus currículos nacionais. Sugere-se também que o Canadá reforce sua ferramenta tanto para criança quanto para adulto. finalmente argumenta-se que os cidadãos devem desenvolver hábitos de reflexão sobre fontes de informações que encontram para amplificar o pensamento crítico. Isso é uma coisa que eu e o Massara já falamos há muito tempo, que tentar criar legislação para fazer esse tipo de coisa vai ser muito difícil e ser muito mais complicado do que a gente imagina. Eu acho que você tem que preparar o cidadão. Eu não quero me alongar no assunto porque esse é realmente um assunto que eu gosto muito, eu já li muito sobre isso. E eu vou dar só uma dica. Se você tem acesso à internet e você conhece o YouTube, devia ter já essa dica para o final, mas eu vou até incluir isso agora. Vá no canal do Crash Course. É um canal excelente que existe. Você tem vários cursos lá que são gratuitos. É muito bem feito por dois irmãos. Para quem não conhece, vá nesse site, nesse canal do YouTube. É excelente o Crash Course. Você pode aprender de tudo lá. Eles têm um nível de profundidade muito e de qualidade excelente. E lá tem um curso específico sobre Media Literacy. Ele explica muito bem como você se proteger, como identificar fake news, como você fazer busca pela imagem. Ele explica o contexto. Então, se você não tem muito tempo, dinheiro para investir comprando, lendo sobre o assunto, faça mais nada. Você simplesmente vai lá no YouTube, você clica Crash Course. Vai ser dos irmãos. Você procura Media Literacy e faz o curso lá nos videozinhos. Você vai se proteger muito do que está acontecendo. Excelente dica. Excelente dica. A gente já falou do Crash Course outro dia. Mas eu volto a falar. E falando de interferência estrangeira na China, agora há pouco acabou de ser, eu estava aqui nas notícias, que um policial aposentado da RCMP, ele acabou de ser preso pela RCMP e foi acusado de ajudar na ingerência estrangeira e colaborou com o governo chinês. Ele foi preso hoje, agora há pouco, aqui no Palácio do Congresso, no Palácio de Justiça, de Longuei, perto de casa. Então, ou seja, a batata está assando esse lado aí da interferência chinesa. É. É. Falando sobre grana, né, a taxa de inflação do Canadá cai para 2,8%. Taxa de inflação, não é a taxa de juros, né, crianças. A taxa de inflação caiu para 2,8% em junho, que é o nível mais baixo em mais de dois anos. O principal fator para a queda foi a forte queda do preço da gasolina em relação ao ano passado, que foi 21% menor. Os serviços de telecomunicação também caíram, cerca de 14,7%, devido a preços mais baixos e preços promocionais. Os custos dos alimentos e as hipotecas foram os principais fatores que levaram a taxa, que elevaram a taxa, com os alimentos aumentando uma taxa de mais de 9% e os custos das hipotéticas em mais de 30%. A campanha do Banco do Canadá para domar a inflação fez com que as taxas de hipoteca disparassem e o aluguel aumentou 5,8% em média. Apesar da queda na taxa de inflação oficial, os núcleos de inflação ainda estão acima de 4%. E os economistas não acreditam que a taxa de inflação vai cair muito mais do que isso. Você concorda, discordo ou quer argumentar? Então, aí que eu acho a sacanagem, cara. E aí que eu vou entrar com o meu lado, entendeu? O que acontece? O Banco Central do Canadá, que é o Banco do Canadá que a gente chama aqui, ele aumentou mais uma vez a taxa. Ou seja, quem está pagando suas hipotecas, suas margens de crédito, empréstimo, enfim, carro, vai sentir direto na parada. E aí eles falaram, não, a gente está fazendo isso para reduzir a inflação. A inflação passou de 9% agora para quase 2,8%. Só que a estatística do Canadá soltou realmente um documento, um relatório aqui, como o Massaro falou, que 30% disso é devido à hipoteca. Então, o que acontece? Eu quero ver como que o responsável lá do Banco do Canadá vai se explicar, porque ele falou, pô, a gente está conseguindo conter a inflação, mas do outro lado o Banco do Canadá está ajudando a manter essa inflação. Porque quando você chega e aumenta, automaticamente você aumenta o quê? A hipoteca. Quem está comendo um terço da parte da inflação é a hipoteca. Então você está empurrando a galera para um nível de sufoco que agora os grandes economistas estão falando. O que vai fazer agora? Qual é o próximo passo? Porque a inflação baixou, os caras aumentaram a taxa de juros e 30% dessa taxa de juros, segundo a estatística do Canadá, é por causa da hipoteca. Ou seja, quem tem hipoteca é que está sofrendo. E eles fizeram justamente isso para conter a inflação. Ou seja, eles conseguiram conter a inflação, mas do outro lado eles meteram a taxa. Agora, isso aqui é interessante, o Banco do Canadá foi lá, aumentou e não falou nada. Então a explicação aqui é como que você explica agora isso. Que 30%, que um terço praticamente da inflação está na hipoteca, mas é vocês que estão aumentando a hipoteca. Então assim, agora qual é a próxima reunião que eles vão fazer? Eles vão abaixar, vão manter, porque a inflação passou de 9 para 2. Eu quero muito ver a próxima explicação que eles vão dar, porque a galera já passou estudos aí, pelo menos no Quebec, a grande maioria das pessoas, uma boa parte, eu não lembro o número agora, não vou falar o número, porque eu não lembro, mas está vivendo com um limite de 200 dólares por mês, 200 dólares, depois de margem de manobra. Então ou seja, se furou o pneu do teu carro, meu amigo, você já vai entrar no cartão de crédito, já lascou. Então assim, eu quero muito ver a próxima explicação do Banco do Canadá, porque essa daí eu realmente não entendi. Verdade. Segui em frente. Continuando falando de dinheiro, salário mínimo não poderia lhe dar uma unidade de 1 quarto a 1 quarto anos atrás, agora está ainda pior. Um novo relatório divulgado pelo Centro Canadense de Alternativas e Políticas de Ottawa descobriu que, embora os salários mínimos tenham aumentado desde 2018, eles estão subindo tão rápido quanto as taxas de aluguel, dificultando o pagamento do aluguel por assalariados mínimos. O relatório calculou que o salário, o salário de aluguel necessário para pagar não mais do que 30% da renda de uma pessoa com moradia e descobriu que os trabalhadores com salário mínimo, ainda na maioria das grandes cidades do país, precisam ganhar mais do que o salário mínimo, óbvio, para pagar uma unidade acessível. O relatório atribuiu a diferença entre salários mínimos e taxas de aluguel, a políticas de suspensão salarial, baixa oferta de moradias com aluguel controlado e a má regulamentação do mercado imobiliário. As soluções propostas incluem aumentar os salários, aumentar a oferta de moradia construídas para fins específicos e fora do mercado, e também regular o mercado de aluguel com controle de aluguel e proibir o uso do aumento de aluguel acima da diretriz. E aí que está o grande problema, que você, eu vi esse relatório e ele acabou comparando ali quanto que, ou seja, se você ganhar tecnicamente na média 21 dólares por hora, você teoricamente deveria, mas é o problema que eles usam a média, teoricamente poderia pagar um aluguel. Só que a média, eu já falei, se você colocar metade do teu corpo no forno e metade no freezer, você está na temperatura normal, mas na vida real você está morto. Por isso que é o problema da média, você tem que ver a mediana, enfim, outro papo de estatístico maluco. Mas esse é o ponto. O nível está tão louco de mercado que todo mundo vê, acho que não só aqui em Montreal, mas em outros lugares, outras províncias também, o que tem de gente agora ganhando com aluguel, porque a venda de casa está diminuindo, mas o número de aluguel está aumentando. E no Quebec tem um problema, que sua casa tem menos de cinco anos, você pode aumentar o preço que quiser, você não precisa indexar ao aumento. Então assim, o negócio está ficando maluco, você não tem mais, tem lugares que está negativo a disponibilidade. Então, primeiro, você vai trazer gente como agora? Você vai empregar gente como? Você vai atrair gente como? Está virando uma bola de neve tão grande esse negócio da crise da moradia, que se não se fizer nada agora, vai chegar uma hora que não vai ter mais nível. Porque todo mundo está vendo, o que tem de gente tentando fazer a renovicção, que você fala que é porque todo dia passa no jornal, pegaram a mulher tentando colocar ela para fora, falando que era para a filha, era mentira, ela queria só pôr no mercado de novo, outro falou que era para o pai. Então assim, o pessoal que tem aluguel está louco para pôr, porque imagina, você tem uma casa, você aluga faz cinco anos, seis anos, está a 800 dólares. Você está vendo o cara do lado vender, ou melhor, vender por 1.500, meu? É assim, o negócio está sem controle e se deixar a coisa vai ficar, já está piorando, né? É, chama crise imobiliária esse negócio. Um troço novo nesse país, quase não acontece. Trouxe essa notícia para você. Um aliado do Paul Lieber chamou o Trudeau de um dos políticos mais bem-sucedidos da sua geração. Epa, boy! John Baird, o ex-ministro conservador, e vou repetir, ex-ministro conservador e apoiador do Pierre Paul Lieber, elogiou a liderança política do primeiro-ministro Justin Trudeau no Fórum de Liderança Econômica Austrália-Canadá, que aconteceu em Toronto. O Baird, que atualmente atua como um dos co-presidentes canadenses do Fórum, equilibrou seus elogios a Trudeau com uma piada, indicando que a sua lealdade política não mudou. Trudeau agradeceu a Baird por seu trabalho com o Fórum e atirou em Paul Lieber sem falar no nome dele. O primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, e o primeiro-ministro de Saskatchewan, Scott Moll, também falaram durante o evento. Quer dizer que não dá para contar nem com seus aliados. Ah, mas isso tem uma explicação, cara. Isso chama-se diplomacia. O que acontece? Não estou defendendo, mas vou explicar. Vou dar o contexto. Calma, gente. Muita calma. O que acontece? Quando certos senadores e ministros deixam de fazer parte na vida política, é o que a gente chama de porta-geratória. Eles sempre vão encontrar um empreguinho numa autarquia do governo em algum lugar do mundo. E você ir lá e estar lá no Fórum, é lógico que ele não podia fazer política ali. Então ele ia pegar mal o cara chegar e meter a boca no cara que tecnicamente é o chefe dele. Então tudo isso faz parte do que a gente chama o circo política. Que é um stage, é tudo ali e tal. Ele não vai ganhar nada com isso, não vai perder nada com isso. Ele não está em campanha, então fica nisso aí. Mas o cara elugiar o Trudeau é complicado. Eu depois vou até te mandar, não sei se você viu, vou te mandar no Twitter depois, não sei se você viu, mas o Trudeau, cara, ele foi num evento, não sei aonde, só viu o Twitter passando e a hostilidade em cima dele. Aqueles cachorros complotistas doidos lá, malucos, tudo gritando. Você tem que ser preso. Eu falei, meu, eu só achei que o clima está ficando muito pesado. Se se desenhar uma eleição aí, vai ser pior que da outra vez se os caras jogarem só umas pedrinhas nele. O negócio vai ficar bem feio, porque você vai ver o vídeo, eu vou te mandar lá no Twitter, mas ficou bem assim. Eu fiquei preocupado com essa galera, o aumento do nível de conforto dessa galera de atacar o primeiro-ministro do país desse jeito. Eu achei bem inquietante, vamos dizer assim. Está ficando tempo, o pessoal está perdendo a noção do que é civilidade, o troço está virando quase agredição pessoal já. É, o negócio está muito preocupante. Mas eu continuo dizendo que eu não gosto do Poliev. Não, eu também não, eu sou um cara, eu tenho minha carteirinha do Partido Conservador, eu voto conservador, mas isso não me isenta de criticar o Poliev e falar que o Poliev não é um conservador clássico. O Poliev entra no ramo dos populistas, ele é esse tipo de cara que vai tentar copiar de maneira mal feita o que se fez nos Estados Unidos para atrair uma galera que está nervosa com tudo que está acontecendo. Só que a desvantagem disso são duas coisas. Os populistas, geralmente, eles ganham muita força quando um governo já está desgastado com muito tempo no poder e quando existe uma crise econômica. São os dois grandes fatores que acabam aumentando a força da narrativa dos populistas. Porque se a pessoa está cansada com, eu já falei aqui, político, a gente tem que trocar, de vira e mexe tem que trocar político pela mesma razão que a gente troca a fralda de criança. Chega uma hora que já deu, já está fedendo, você precisa trocar, você precisa de alguma coisa nova. E uma economia em dificuldade abre a porta para o populista, porque o populista não precisa oferecer nada, ele só precisa dizer que tudo que está lá está errado e a pessoa já está cansada e que é outra coisa. Então o Poliev é uma questão de tempo, vamos dizer assim, que os astros estão alinhados para o que ele faz e o que ele quer. Só para dar um exemplo, teve agora uma reclamação de um, é um cara que eu esqueci o nome dele, que ele era um serial killer aqui do Canadá e ele estava na prisão de segurança máxima e tal e aí teve todo um comitê que analisou, o cara está preso mais de 30 anos e ele vai continuar preso. Só que ele saiu de uma prisão de segurança máxima e foi para uma prisão de segurança média. Ele continua preso, ele continua lá. É lógico que na prisão de segurança média ele vai ter direito a pedir uma saída, alguma coisa assim, enfim. Mas para o cara passar de uma segurança máxima para segurança média, existe todo um comitê, são milhões de pessoas. Não dá para você chegar lá e falar, não é uma coisa assim. Mas quando você olha e dá percepção de quem está de fora, você fala, pô, meu, estão afrouxando, o cara lá matou duas meninas, tem que continuar lá. Mas não é assim que funciona no sistema penitenciário canadense. Então tudo isso contexto para dizer que o cara passou, o que o Poliev falou lá e falou? Ele falou que o povo quer ouvir. Ele chegou lá e falou, se fosse eu, o cara ia ficar, o cara deles tem que ficar na prisão de pena máxima o resto da vida dele. Mas não é assim que funciona. Só que isso, para alguém que consegue parar, raciocinar, não é assim como o sistema penitenciário, como funciona as leis. Mas para o cara que está lá no fundão, que quer saber só de vingança e não de justiça, soa bem, entendeu? O cara vai chegar lá e falar, pô, o Poliev está certo. Então esse é o perigo de caras como esse Poliev aí. O pessoal quer sangue, né? O pessoal quer sangue. O pessoal não quer justiça, ele quer vingança. Ou seja, vamos voltar lá na época medieval. Nós não estamos procurando isso. Porque é aquela coisa, você quer justiça ou você quer vingança? Mas vamos que vamos. Vamos falar de um assunto que a gente falou aqui recentemente, né? O Massaro já tinha falado isso antes de a gente fazer uma pequena pausa. O programa para atrair trabalhadores de tecnologia dos Estados Unidos atinge capacidade em um dia após a abertura. O governo canadense lançou recentemente um programa para atrair trabalhadores de tecnologias altamente qualificados dos Estados Unidos. O programa é uma resposta às demissões em massa na indústria de tecnologia dos Estados Unidos. E é visto como uma oportunidade para o Canadá atrair talentos do exterior. A popularidade do programa chamou a atenção do proprietário do Twitter, Elon Musk. O advogado de imigração Mark Holt criticou o governo por não fornecer instruções claras antes da abertura do portal e disse que vários de seus clientes abandonaram seus pedidos devido ao processo oneroso. Mas assim, tem gente querendo vir para o nosso país. O Canadá, né? Eu estou até assistindo uma série que é The Diplomato, que eu já recomendei aqui, que é muito boa. Só que você tem que ficar, é uma série boa, não é um House of Cards, mas o texto é muito bem feito. E assim, como tem muita questão de geopolítica, você tem que ficar muito atento. Porque tem hora que eu tenho que voltar para ele. O que é isso que dizia? O que é isso que está acontecendo? Para você entender. E tem uma hora que o cara fala, uma hora que é muito engraçado, que ele vai lá e fala assim, pô, você quer o quê? Que você é o Canadá? Todo mundo gosta do Canadá. Falei, mano, olha aí, mano. A gente está zoando o nós, os caras zoando o nós. Mais caradense que isso é como falar propaganda. Só você cruzar às seis horas da manhã, levando seu filho para jogar hóquei, você cruza um House e pede desculpa. E você é o Canadá. Você faltou o cafezinho do Tim Hortons. Mas é uma propaganda cheia de café do Tim Hortons, se não me engano. Acho que é do Tim Hortons mesmo. Ainda falando sobre emprego, mas do outro lado da moeda, né? A escassez de controladores de tráfego aéreo está causando atrasos e cancelamentos em aeroportos canadenses. A Nav Canada, uma corporação que supervisiona os controladores de tráfego aéreo no país, está treinando mais de 400 novos funcionários para lidar com a escassez de mão de obra que está causando atrasos nos voos do Canadá. O ministro dos transportes do Canadá está pressionando a Nav Canada para encontrar soluções para os problemas de pessoal. A organização admite que alguns atrasos nos voos de verão foram causados pela falta de pessoal e o sindicato que representa os controladores de tráfego aéreo está soando o alarme desde 2021. Cantar a bola lá atrás. O número de atrasos causados pela falta de trabalhadores de tráfego aéreo é sensivelmente notável. A nave do Canadá cortou mais de 720 empregos durante a pandemia e cancelou seu programa de treinamento. Uma nova lei proposta, a Bill C-52, aumentaria a responsabilidade quando os voos ultrapassassem e exigiria que os aeroportos publicassem suas métricas de desempenho publicamente. O que eu pessoalmente acharia muito útil. É impressionante. Eu saí de férias há duas semanas atrás, o sistema de tráfego estava difícil, estava oneroso e você corria o risco de perder o voo e perder as vagas. Eu voltei e continuou a mesma coisa. Consistência. Consistência. Isso é importante manter. Quando você estava vendo outro dia, escutando rádio essa semana, um cara que ele estava falando do... Ah, todo esse problema de perda de mala, bagunça que está no aeroporto de Montreal, que ele falou que chegou uma hora, cara, que os caras... Ele viajou uma semana, os caras não achavam a mala dele. Aí ele foi lá reclamar. Aí o cara falou pra ele assim, velho, eu vou te dar mil dólares, tá bom? Eu vou te dar mil dólares. Esquece que você tinha a sua mala. Você pega mil dólares, você vai lá e compra roupa nova, beleza, mano? Aí ele estava lá já fechando pra aceitar e ele olhou pro lado assim, passando... Tipo aquele estagiário, acabou de chegar com um carrinho, com um monte de mala. E a mala dele tinha uma etiqueta gigante que ele colocou justamente pra achar, no caso disso. Ele viu a mala dele. O cara estava levando a mala. Ele falou, minha mala ali, velho. Mas os caras não estão nem aí com você, cara. É tão grande o descaso que o cara falou assim, meu, eu vou te dar mil dólares pra você me deixar... Então, pega mil dólares, vai comprar de roupa e me deixa em paz. Eu vou te dar mil dólares pra você essa mala, velho. Brincadeira. Situação, velho. Situação. Mas falando em situação, situação perigosa, a ameaça nuclear da guerra na Ucrânia leva o tal a atualizar planos de catástrofe. O Canadá está atualizando os protocolos de emergência para se preparar para as possíveis consequências de uma troca nuclear na Europa ou uma liberação de radiação das usinas nucleares de Zaporizhia na Ucrânia. O governo também está tomando medidas para finalizar o protocolo para informar o público sobre a chegada de um míssil balístico. O Canadá também adquiriu pílulas de iodeto de potássio como precaução e está renovando o plano de continuidade do governo constitucional para garantir que processos executivos, legislativos e judiciais essenciais possam ocorrer durante uma grande crise. O governo federal e as Forças Armadas do Canadá também desenvolveram um protocolo de aleta de mísseis. Um especialista acredita que o Canadá está em boa forma para lidar com a emergência nuclear. Isso é muito sério. Quando eu vi essa notícia, eu li aqui, falo um pouco aqui também no Quebec sobre isso. E a preocupação é realmente de se alguma coisa começa a ser escalada lá de lá. E aqui no Quebec tem bunkers exclusivos que foram usados na Segunda Guerra hoje são usados como salas de cursos, enfim, mas estão todos sendo revisitados e preparados. Realmente é uma coisa que a gente tem que levar muito a sério isso porque a gente não sabe o que se passa na cabeça do maluco do Putin e a gente viu aqui sanções, tirar o cara do Swift, até agora não deu muito resultado. Então os protocolos estão sendo revisados aí e é continuar, vem para ver o que vai dar. E eu, a última que eu vi dele é que ele chutou o pau da barraca. Parece que agora chegou a hora de renegociar essa questão da passagem dos navios, os navios com grãos, né, que passavam ali pelo porto de, não é Zaporizia. Enfim, é um porto ali que eles tomaram, uma cidade ali na Ucrânia. E uma coisa que eu ouvi dizendo é que ele disse assim, não, não vai passar mais nada. O cara está trucando para não passar mais nada. O negócio está feio e a tendência não parece que vai melhorar, não. Então, é, o que me preocupa muito, muitíssimo, esse negócio de guerra nuclear. É duro que a guerra nuclear não desaparece do nada. É, não. Seguindo em frente, voltando a falar sobre o nosso sistema por aqui, o comitê do Senado para questionar grupos que não divulgaram registros escolares canadenses. O Comitê Permanente do Senado sobre Povos Indígenas está realizando uma audiência nesse outono para exigir respostas de organizações que não divulgaram registros vinculados ao sistema escolar residencial do Canadá. O senador de Principidade do Ireland, nosso expeditivo canadense, Brian Francis, que é o presidente do comitê, chamou de desanimador que tantos governos e organizações não tenham divulgado informações que talvez possam trazer um pouco de paz às famílias e comunidades de crianças que morreram nas escolas residenciais. O comitê exigiu um relatório provisório na quarta-feira com seis recomendações para o governo liberal para apoiar os dois escritórios associados às escolas residenciais. O relatório também pede que o governo combata as negações das escolas residenciais e exorta as igrejas e os governos a liberar todos os documentos imediatamente. O comitê também está pedindo à capital de oro, à capital do Canadá, ao governo federal, que apoie ainda mais a interlocutora Kimberly Murray, que foi nomeada em junho de 2022. A Supremia Corte do Canadá ordenou a destruição de documentos que contém histórias confidenciais de abuso coletados sob o acordo de escolas residenciais indígenas em 2006. Isso você ouviu mesmo. O governo mandou destruir os documentos e ficou por isso mesmo. É, o bom e velho... Vamos apagar a história, né? Vai que ninguém percebe, né? É, é. Você viu que na abertura dos Jogos Indígenas da América do Norte lá, o Trudeau foi vaiado em massa. Não conseguiu nem abrir a boca pra falar, rapaz. Eu achei pouco, né, mas... O outro, alguém me perguntou no Twitter, pô, por que que estão fazendo isso com o Trudeau? Ele não é gente boa? Ele falou, cara, gente boa talvez ele possa ser. Mas tá deixando um pouco a desejar em alguns, vários locais, assim. É, vai ficar macado aquela... Aquela lá, quando ele foi lá e instituiu o dia lá do... Das crianças residenciais lá e no primeiro ano, cadê o cara? Ela tava na praia, dando um rolezinho, tipo, mano, já fiz a minha parte, o cara não entendeu nada. Mas enfim, esse... Eu não quero criticar, porque o cara vai falar, pô, o pé, só mete o pé do carro, que o pé do negócio tá do Trudeau. Não, não é isso, eu tô falando os fatos. Ele foi lá, decretou o dia, não negou no primeiro comemoração, ninguém achava o cara... Quer dizer, o repórter achou o cara fazendo a caminhadinha dele lá na praia. Mas enfim, esse é o Trudeauzinho, nosso amiguinho. Porcinhos carinhosos no mundo, cor de rosa. Porcinhos carinhosos. Mas beleza. Partidalismo à parte. Famílias processam fabricantes dos Estados Unidos por queda de helicóptero que matou seis militares canadenses. As famílias de seis membros das Forças Armadas canadenses mortos em um acidente de helicóptero na costa da Grécia estão processando o fabricante norte-americano da aeronave Siroski, acusando de negligência grosseira e desrespeito imprudente pela segurança. A investigação de segurança de voo da Força Aérea de 2021 concluiu que o helicóptero CH-148 Ciclone atingiu o mar Jônico a toda velocidade depois que o piloto tentou substituir manualmente a função de controle de voo e não viu que o piloto automático ainda estava ativado. O processo alega que a Sikorsky colocou os lucros à frente da segurança e falhou em conduzir testes apropriados ou alertar os militares canadenses e seus pilotos sobre perigos potenciais. A ação foi movida no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o distrito leste da Pensilvânia e não nomeia as Forças Armadas canadenses ou o Departamento da Defesa Nacional. O processo alega que Sikorsky não realizou análise ou testes de segurança adequadas segundo o EFCS do helicóptero CH-148. Um sistema de controle de voo de aeronave regulado por computador e ignorou a experiência de campo de documentos as condições de insegurança do seu produto. As famílias não pediram uma quantia específica de indenização. Eles querem um júri para tomar essa decisão. E para fechar, essa notícia era para ter sido você lendo o Pierre, mas eu achei maravilhoso. É certo. O Pierre Paulievre deixou os óculos como parte de uma reformulação de imagem. O líder conservador Pierre Paulievre passou por uma reformulação e um esforço para ampliar seu apelo aos eleitores após o fraquíssimo desempenho do partido nas últimas eleições suplementares. Pierre Paulievre abandonou os óculos e agora usa roupas mais casuais, como jeans e óculos de aviador. Ele também adotou uma atitude mais descontraída, aceitando uma pergunta de acompanhamento da CBC News e falando em um tom mais lento e comedido. A reforma é uma estratégia de marca para tentar ganhar mais eleitores. E a equipe do Paulievre deve garantir que as suas nove imagens sejam autênticas. Isso aí, tá feio? Tira foto. Tá, acabei. Então, cara, mas isso daí, cara, é assim, eu não vou defender o Paulievre, assim, eu não sou fã do Paulievre, mas também eu não sou contra totalmente o cara nesse sentido, porque isso é o tipo de coisa que rola muito na política, entendeu? Porque tem uma coisa, um dos quesitos básicos da política é o que a gente chama de likeability, é o fato de você, as pessoas gostarem de você. E a gente sabe que o Paulievre, entre as mulheres, ele vai muito mal, entre algumas, ele não passa em certas camadas, e o que se reclamava muito dele, justamente aquele tom dele muito quadrado, fechado, sempre de gravata, falando muito rápido. Então ele voltou, só que eu achei interessante que ele voltou, parece que os caras deviam, sei lá, não sei se eles tiveram o budget suficiente para pagar a estilista pessoal, mas parece que os caras foram num brechó dos anos 80, mano. Ele tá usando umas roupas, cara, parece que eles, enfim, eu achei meio engraçada a maneira que eles tentaram apresentar, mas vamos ver se vai funcionar. Muita gente já fez isso, basta lembrar, não sei se você lembra do, na última eleição, quando teve o conservador, o Erwin O'Toole, quando o Erwin O'Toole, ele mostrou o programa da campanha dele, a campanha dele era num, que ele falava assim, I have a plan, o negócio que ele falava, I have a plan, I have a plan. E ele mostrou o programa dele, o programa dele, parece uma revista de ginástica, que ele tava lá com o peitoral todo inchado, assim, com a camiseta, os músculos apertadinhos, ele com o braço assim, com os musclão, aí falou, olha, mano, assim, é uma tentativa de, acontece, de buscar outra galera. Mas vamos que vamos, senão o bicho vai pegar. Agora vamos pra Nunavut? Vamos seguindo pra Nunavut, onde famílias enlutadas no território estão chocadas após o serviço funerário enviar corpos errados pro enterro. Que situação! Duas famílias de Nunavut ficaram chocadas depois que descobriram que haviam recebido e enterrado os corpos errados dos seus parentes. Juquipa Vive e a sua família já haviam realizado um funeral e enterrado sua irmã, Jenny Ali Vaktak, em Pangnirtung, sem saber que o corpo que enterraram, na verdade, era Eni Natak, de Iqaluit. O corpo de Eni teve que ser exumado e devolvido pra sua família em Iqaluit. O erro pode ter ocorrido devido a um necrotério superlotado em Iqaluit e o Kiktani Funeral Services está procurando modernizar seu sistema pra evitar erros futuros. Ô, louco! Que coisa! O Departamento de Saúde de Nunavut confirmou que toda a identificação, rotulagem e documentação apropriadas foram concluídas para ambos os indivíduos. Só fizeram errado. Bravou, champião! Esse aí ganhou o bravo, champião! Mandou o corpo que não tinha ter mandado, mas... Não tem nem competição essa semana. É o bravo, champião! Pega o... Ah, mas deve ter outro lá, porque teve um... Caramba, o que eu vi que achei engraçado pra caramba também? Ah, é verdade. Vai ter outro. É verdade. Tá feio. Tá feio que o negócio tá competitivo essa semana. Então, vamos continuar aqui. A comunidade CRI vai receber treinamento para ajudar a combater incêndios florestais no Quebec. Um grupo do CRI recebeu treinamento da Sopfô em combate auxiliar a incêndios florestais em Montremblant no último fim de semana. E outras 30 pessoas estão sendo treinadas em Chisacibi esta semana. Os funcionários da Sopfô e do governo da Nação CRI esperam expandir o treinamento e a colaboração nos próximos anos devido à temporada de incêndios sem precedentes e às mudanças climáticas. O treinamento permitirá que o povo CRI ajude a proteger suas comunidades, cabanas e territórios. A Sopfô estima que mais de 3 milhões de hectares de florestas foram queimados na região norte do Quebec, incluindo as comunidades CRI. O chefe de bombeiro regional do governo das Nações CRI espera expandir o treinamento para a próxima temporada de incêndios para incluir mais pessoas em um treinamento completo de 6 dias que permitirá que pessoas da comunidade CRI sejam funcionários da Sopfô, que é a companhia, que é a empresa, o organismo que combate o fogo nas florestas. Nada mais inteligente do que treinar quem está lá na própria floresta. É aquela história, né? Não tem funcionário, vamos treinar quem está ali para pelo menos capacitar as pessoas. E saindo ali de Nauvut, a gente vai para o Estetório Noroeste e a gente fecha esse passeio federal-territorial. E no Estetório Noroeste uma notícia triste. Um homem que lutou com o incêndio florestal morre após lutar contra o incêndio perto de Fort Liard. Um bombeiro de Fort Liard morreu no domingo devido aos ferimentos sofridos durante o combate ao incêndio florestal na área. O incêndio foi causado por um raio e está localizado a cerca de 26 quilômetros a sudeste de Fort Liard, cerca de 8 quilômetros a oeste da rodovia 7, e tem aproximadamente 10 hectares de área. A morte do bombeiro é a segunda no cumprimento do IDV do Canadá nesta semana, com outro bombeiro em British Columbia tendo falecido na última quinta-feira. O governo do Estetório Noroeste expressou suas condolências à família do bombeiro e à comunidade, bem como seu respeito por todos os bombeiros que lutam contra as condições extremas dos incêndios florestais desta temporada. Então fica a nossa homenagem aí ao... Saudades dos bombeiros e a galera aí. Saudades dos bombeiros, irmão de fogo do PR. Irmão de fogo, outro dia cara, engraçado. Você sabe que quando você faz essas coisas muito fortes mentalmente, que é militarismo, essas coisas, fica encarcado na sua mente, né, meu? E eu lembro de todas as canções, os índios que a gente cantava, a canção do bombeiro, a canção da polícia militar, a canção da escola. E aí outro dia eu tava fazendo a caminhada com as minhas filhas e eu comecei a cantar, mano. Minha filha ficou horrorizada, mano, com as canções. Eu falei, é isso aí, filha, mas eu não gostei muito não. Um dia, um dia eu não prometo, mas eu vou cantar pro Massaro a canção dos audazes dos bombeiros. Mas vamos que vamos, né? Não, hoje não. Seguem em frente. Quente e seco nos territórios do norte, o clima mantendo os mosquitos afastados por enquanto. Taz Stewart, um etimologista que trabalha nos territórios do noroeste, no governo do território do noroeste, informou que a população de mosquitos em todo o território estão abaixo da média devido às condições quentes e secas. Ele é incapaz de prever a temporada de mosquitos por mais de duas semanas e espera-se que as populações permaneçam abaixo da média. Isso é bom. Marithea, uma mulher de 85 anos que mora em Fort McPherson, notou um declínio nos mosquitos e moscas em sua comunidade nos últimos 10 anos, enquanto Fred Greenland, em Aklavik, relatou que há muitos mosquitos em sua área. Stewart identificou 39 espécies de mosquitos no território do noroeste, 9 das quais foram descobertas nos últimos 10 anos, o que pode ser um sinal das mudanças climáticas. O governo não relatou nenhum mosquito no território do noroeste, sinal das mudanças climáticas. E o governo também não relatou nenhum mosquito testado positivo para malária, vírus do nilo ocidental ou o zika vírus, embora alguns tenham testados positivos para o vírus do sorogrupo da Califórnia. Stewart pede que as pessoas tomem precauções contra vírus transmitidos por mosquitos e disse que os mosquitos fazem parte da biodiversidade do território, fornecendo alimentos para outros organismos. É, tudo bem, mas que essa desgraça, esses bichos são chatos, velho. Mas no camping não tinha muito não, cara, isso é verdade, não tinha muito não, não sei se é o mesmo efeito, mas não tinha muito não dessa vez. Vamos ver semana que vem. Cara, eu vi um vídeo do cara mostrando como é que são os mosquitos no Alasca. Rapaz, o cara todo encapotado, com calça, aquelas calças de lona mesmo, troço grosso. Tinha um, sei lá como é que é, como é o coletivo de mosquitos, uma nuvem de mosquitos assim, cara, que cobria o braço do cara, e o braço tá coberto de roupa, e os morcigos em cima, cara. Eu falei, cara, os bichos sentem... Usa North Face também, né, ganadaguse os mosquitos. Nossa, velho, tá. Fecha com os territórios aí, filho. Novo livro infantil conta a história do primeiro piloto comercial indígena do Norte. Aí, ó, good vibes. Fred Carmichael, o primeiro piloto comercial indígena no Ártico Canadense, está sendo imortalizado em um livro infantil intitulado Fred the Fire. Ah, falou de mosquitos agora é Fire. Ai, que piadinha, mas sem graça. O livro de autoria de Carmichael e Daniel Metzkoff, Chenewel, narra as façanhas reais de Carmichael e espera inspirar as crianças a perseguir seus sonhos. Carmichael, de 88 anos, de Inuvik, no território do Noroeste, pegou o vírus da aviação aos 12 anos e mais tarde pôde ter aulas de voo graças a um piloto pregador que viu o seu interesse. Ele teve uma carreira de sucesso no Norte e voa até hoje. Seu trabalho foi reconhecido por meio de muitos prêmios e elogios e o livro inclui a palavra Guintin e Inuvialukitum para os meses do ano e as suas pronúncias ilustradas pelo artista Inuvialuk, Audrey Alorin Wolf. O livro será lançado no dia 24 de outubro. Good Vibes aí, se você quer saber a história sobre o primeiro piloto comercial indígena, é o nosso Fred Carmichael. Que coisa. Fica aí a sugestão. Já não saiu o livro, mas se alguém quiser mandar para a gente, vou até colocar na lista de sugestões aqui. Peça saber que, por exemplo, se você for, se você contribuir como nosso apoiador, um dos brindes que a gente dá para você é um livro canadense. Opa, isso é importante. O livro sempre é bom, cara. O livro é o mais importante que tem. Provavelmente livro como. E a gente faz uma curadoria para pessoas. Procura um troço que seja interessante mesmo, que ela vai curtir. Vou até colocar isso daqui. Não sei de alguém que vai gostar. Né, Dora Carol? Você vai achar interessante o livro. Olha só, a Carol, que é a nossa patrona, ela além de ser nossa patrona e ser uma super apoiadora da gente, ela também trabalha na área de aviação. Mecânica da aviação. Isso aí, vou mandar isso para você depois, cara. Tá isso aí. E assim a gente fecha os territórios, a gente para um segundinho para tomar uma água, mas a gente já continua com o resto do país. E aí A Mariusca de Mar, agora a gente começa nas províncias, determinados territórios, e as notícias federais, agora a gente vai começar o caminho de volta. Começando lá da costa a oeste com British Columbia, porque as decisões do governo federal sobre o futuro do RCMP podem afetar a própria decisão em Surrey. O governo provincial está decidindo se permite a transição para o serviço de polícia de Surrey ou permite que volte para a RCMP. A decisão está sendo guiada pelas preocupações dos políticos, não necessariamente na região de Surrey, mas em Orwa, na sede do governo federal. O governo federal está considerando sua própria grande mudança para o RCMP, uma que a afastaria do policiamento local e adotaria um modelo no estilo do FBI, com foco em questões em segurança nacional e crimes cibernéticos. Isso afetaria especialmente a colônia britânica, já que a polícia é a maior usuária dos recursos da RCMP. A província provavelmente vai forçar Surrey a se livrar, dar adeus à RCMP, arriscando um possível processo da sua atual prefeita, Brenda Locke. A situação pode se desenrolar em um palco maior para o apoio do governo federal, já que o papel da RCMP no futuro do Canadá é questionado. Então, para quem não sabe, a RCMP, que é a polícia montada canadense, eles funcionam de duas maneiras, principalmente. Eles trabalham como polícia federal, que responde diretamente ao governo federal. E em algumas localidades, eles fazem também o papel de polícia local, de policiamento local, mais especificamente na colônia britânica. Mas também em áreas nas prairies, como em Alberta, Saskatchewan e Manitoba. E você está sabendo dessa história aí? Que eles estão pensando realmente de acabar com essa mamata e dizer agora te vira o ligão? É, tem... Não é de hoje isso daí, esse assunto já vira e mexe, porque o que acontece? O Toronto tem a polícia deles, o Quebec tem a polícia, o serviço de polícia local, mas, como você falou, nas prairies eles usam muito a RCMP. Só que tem muitas... Algumas províncias estão querendo também implantar a sua própria polícia e colocar a RCMP de lado. Então, assim, isso é um assunto que já vem de muito... De longa data aí. E, pelo jeito, o negócio vai se complicar. Porque, tecnicamente, é muito mais fácil você gerenciar, por exemplo, o serviço de polícia da vila de Quebec. É tudo gerenciado por aqui. Então, você tem a total autonomia. Mas quando essas províncias que precisam da RCMP, a RCMP responde para o federal. Então, você não tem localmente toda a autonomia que você precisa. Então, tudo tem que ir lá, falar com o federal, pedir budget. Então, isso daria muito mais dinamismo para quem quiser. Então, assim, não é de hoje que esse assunto está na mesa. É lógico que tem a questão de budget, porque você tem que contratar, preparar para isso. Mas é um assunto que vira e mexe está aparecendo aí. Agora está com mais vigorosidade. Mas, vamos que vamos. Continuando na British Columbia. Ei, falando em British Columbia, mano. British Columbia, British Columbia. É, eu vi hoje que vão uns bombeiros brasileiros, vamos lá. Porque agora eu vou falar aqui da temporada de incêndios florestais de 2023. É agora a mais destrutiva já registrada na British Columbia. E é apenas meados de julho, hein. A temporada de incêndios florestais na Columbia Britânica tornou-se oficialmente a mais destrutiva já registrada, superando a temporada de 2018, com mais de 14.100 km² de terra queimada. Centenas de incêndios estão queimando em toda a província, com as Forças Armadas do Canadá auxiliando os bombeiros de British Columbia. O incêndio florestal no Rio San Mary, perto de Canbrook, cresceu para 300 hectares e fez com que o aeroporto internacional das montanhas ou choças canadenses cancelassem os voos. Um alerta de evacuação foi emitido para 18 propriedades perto do incêndio de West Kelowna. E um boletim de segurança pública foi emitido depois que um menino de 9 anos morreu em um ataque de asmas agravado pela fumaça dos incêndios florestais. Condições de seca generalizada e classificações de risco de incêndio de alto a extremo ainda estão presentes com grande parte da província. E tem 100 bombeiros brasileiros chegando para tentar ajudar agora também, porque o negócio está pegando, o incêndio está pegando feio lá em BC. Jureza, hein, cara? Ainda está na metade de julho mesmo. Trabalhadores portuários retomam greve após o sindicato rejeitar a tentativa de acordo. Milhares de trabalhadores portuários em British Columbia retomaram a greve depois que seu conselho, o conselho do... Eita, está difícil hoje, como é que chama? O conselho do sindicato rejeitar um acordo provisório que havia sido alcançado por meio da mediação federal. O ministro do trabalho, Samus O'Regan, e o ministro dos transportes, Omar Al-Gabra, disseram que o acordo mediado representava um acordo justo e equilibrado para ambos os lados. Mas o sindicato disse que não era suficiente para proteger os empregos dos trabalhadores portuários. A greve já causou bilhões de dólares em interrupções comerciais e levou a demissões temporárias em instalações da indústria. O grupo da indústria e a primeira ministra de Alberta, ela, ela, amiga do PE, Daniela Smith, pediram uma legislação de volta ao trabalho para encerrar a greve. O NDP, os Novos Democratas, também pediram ao governo federal que apoiem o processo de negociação coletiva em vez de recorrer à legislação. É, meu, e essa greve está feia. Tem empresas que estão perdendo milhões por dia. Está muito complicado para as empresas. Eu vi o exemplo da empresa Olimel, que é uma empresa de animais, e eles vendem muito para a Ásia. E a vantagem que eles têm competitiva é que o produto deles é fresco. E o que acontece? Como fica parado no porto, eles têm que congelar. Se tiver congelado, o preço vai lá embaixo. Entendeu? Então, assim, fora, isso é um dos fatores que estão dando problema. Mas o engraçado foi assim, eles estavam em greve, aí falaram que tinham feito uma coisa, um acordo, aí falaram que ia voltar, desmontaram tudo, depois o sindicato falou, não, não, volta de novo para a greve. Aí falaram, não, mas vocês estão... Aí o Algarabra falou, o Trudeau falou, os caras foram da mente, então vamos... E o mais engraçado é que quando mostrou as duas propostas, não sei porque os caras fizeram a greve de novo, ficaram muito próximos do que eles queriam, mas enfim. Porque o interessante do sindicato lá de Vancouver não é todo membro que vota. Não é todo membro que vota. Eles têm meio que uma comissão dos super membros que podem votar, é um negócio meio complicado lá, mas foi bem estranho essa parada aí. Caraca. Ok. Saindo, a gente dá uma saída... Ah, não. O último foi, mas eu estou perdido já. Vou fechar aqui com a British Columbia, porque mortes por drogas tóxicas em British Columbia continuam a subir, com 184 vidas perdidas em junho. O serviço de legista da British Columbia divulgou dados mostrando que 184 pessoas da Comunidade Britânica morreram de drogas tóxicas em junho, elevando o número de mortes nos primeiros seis meses do ano para 1.200. Ou seja, 90% de todas as drogas testadas em junho continham fentanil ou uma substância semelhante ao fentanil. O Ministério da Saúde Mental e Dependência do Ministério de Segurança Pública e o Procurador-Geral estão incentivando as pessoas a se manterem seguras usando sites de verificação de drogas, baixando o aplicativo LiveGuard e carregando os kits de Naloxona. Desde que uma emergência de saúde pública foi declarada, em abril de 2016, 12.509 pessoas em British Columbia morreram de intoxicação por drogas, que é a principal causa de morte entre pessoas de 10 a 59 anos. 10 a 59 anos. E aí que eu acho que tem uma... De novo, eu vou falar, eu acho que nós estamos olhando de uma maneira um pouco torta para essa crise aí. Eu acho que alguém tem que colocar uma nova maneira de olhar para isso daí, porque eu já falei do caso de São Francisco, já falei do livro São Françaico, e essas políticas de falar, não, é só pegar o cara e dar lugar controlado. Eu sei isso sobre redução de danos, esse não é o ponto. Eu acho que se já se tentaram a questão de redução de danos, se já se tentaram tudo isso, eu acho que uma nova linha de pensamento tinha que ser implantada, porque praticamente isso não está dando resultado. Isso não está dando resultado, só tem aumentado, os números estão aí, não está abaixando em nada, ao contrário, só está aumentando e a coisa está ficando cada vez pior. E até em Montreal aqui está ruim também. Em Montreal, aqui perto do Palácio de Congresso, passou uma reportagem que está... Eles estão chamando o corredor do craque ali, que é perto do Palácio do Congresso, que é justamente a mesma coisa, itinerante, pessoas com condições de rua, pessoas que usam drogas, pessoas com problemas mentais, que não deviam estar na rua, porque você pega já o cara que tem problema mental, mais a droga. Mas, sim, é uma bomba que está explodindo em todo lugar. Sem falar do fetanil, que a gente já falou 30 mil vezes da origem dessa porcaria. Agora sim, saindo do Rio de Colômbia, a gente sobe a Highway 1 e vamos para Alberta. E apesar do aumento da popularidade, as scooters privadas ainda são proibidas nas ruas de Edmonton. Os municípios de Alberta estão pressionando porque o governo provincial altere a lei de segurança do trânsito para sancionar o uso de scooters de propriedade privada na cidade ou em ruas públicas e ciclovias. Atualmente, apenas empresas de aluguel, como a Lyme e a Bird, podem alugar scooters em Calgary e Edmonton. O vereador da cidade de Edmonton, Andrew Knack, acredita que é hora de ajustar as leis para reconhecer a crescente popularidade dos veículos, dos scooters, e investir na infraestrutura para facilitar e promover formas alternativas de transporte. O governo de Alberta está atualmente analisando dados de um programa piloto para moldar a futura legislação em torno da operação de scooters. Se a província alterar a lei de segurança do trânsito, a cidade de Edmonton vai precisar determinar se também vai precisar alterar a sua lei de trânsito. As e-bikes privadas são cobertas pelos mesmos padrões provinciais que as bicicletas e podem ser usadas em propriedade da cidade. Isso aí. Tá bom. Não pode ter privado, então. Aqui o liberou, começou ontem a lei regularizando os patinetes elétricos lá. Ah, é? É. Eles fizeram um período de teste, aí liberaram aqui. E começou a lei ontem, mas é capacete, joelheira, não pode escutar, não pode estar usando o celular, não pode estar com fone de ouvido, senão a coroa vai comer. Mas liberou. É loucura. Montreal é uma loucura. E tem limite de velocidade também. Ah, tem que ter limite, né? Não, siga em frente. Continuando aqui, se você não conhece esse nome, você tem que conhecer, porque esse cara, ele é, pro Canadá, o que o Pelé foi pro Brasil, o que Maradona e Messi são pro Argentina e por aí vai. Wayne Gretzky, porque o taco dele, do Wayne Gretzky, da vitória da Stanley Cup de 1988, deve chegar a leilão, exatamente, o taco que ele usou na campanha que ele ganhou em 1988. O bastão usado por Wayne Gretzky na conquista da Copa Stanley de Edmond Oilers em 1988, será leiloado pela Sold Base, na terça-feira do dia 25 de julho, já foi, vai ser na semana que vem. Estima-se que o bastão arrecade mais de 500 mil dólares e também está em exibição na sua base de Nova York, de quinta a dia 24 de julho. Ele foi assinado e datado pelo próprio Gretzky, o recorde de um cartão de hockey que foi quebrado recentemente em maio de 2021, quando um cartão novo, quando ele era PeeWee, do Gretzky de 1979, foi vendido por 3,75 milhões. Então, ou seja, isso é só o começo, 500 mil, vocês imaginam onde vai subir esse bastão aí. 3,7 milhões por causa de um card quando o cara era novinho. Se você tivesse guardado aquela figurinha da Copa do Mundo quando você era moleque e você ficava colando, hoje você ia ter uma grana aí. Se tivesse as fotos do Ronaldinho quando ele treinava lá no CT do Santos, então ia ser maravilhoso. Mas do Robinho não estava olhando nada. Cadê o Robinho? Não sei nem cadê o Robinho, velho. Está escondido. Dizem que ele está escondido. Escassez de anestesiologistas leva ao fechamento de salas de cirurgia em Alberta. A Sociedade Canadense de Anestesiologistas relata uma escassez nacional de profissionais que tem levado ao fechamento de salas de cirurgia e atrasos em cirurgias eletivas. Isso é especialmente perceptivo em Red Deer, ali em Alberta, onde os médicos dizem que precisam de 50% a mais de anestesiologistas do que atualmente. Apenas cidades em Alberta, como Edmonton e Calgary, também estão sentindo o aperto. Outras cidades até. O Alberta Health Service está recrutando para 65 cargos de anestesiologistas, dos quais 40 são novos cargos. Ele está usando equipes de cuidados anestésicos para permitir que o anestesiologista supervisione várias salas de cirurgia. A Sociedade Canadense de Anestesiologistas está defendendo o aumento nos locais de treinamento e o uso de médico de família com treinamento especial em anestesia. Caraca, que coisa. Daqui a pouco vai ser igual aqueles memes lá do cara que vai treinar no tempo chinês lá, que fica levando chute nas partes íntimas e está dizendo que está desenvolvendo um poder. Desenvolvendo poder, vai nessa. Porra, tá louco. Cara, mas falando de problema na área de saúde, tá vendo? Na falta de profissionais da saúde, nem o amor vai prosperar, porque na faculdade ela acabou tirando a licença de uma enfermeira após relação sexual com um ex-paciente. Uma enfermeira de Alberta, a Paige Magnusson, teve sua licença para praticar revogada depois que um corpo profissional descobriu que ela havia abusado sexualmente de um dos seus ex-pacientes. Ela tratou o paciente em um centro de recuperação de viciados e violou os padrões profissionais ao ter um relacionamento sexual com ele um mês após o tratamento. Magnusson admitiu as acusações e violou seis códigos de conduta, regras e éticas e padrões de prática. Como penalidade, sua licença de enfermeira foi cancelada e ela foi condenada a pagar 25% do custo da investigação e a audiência das 148 reclamações de má conduta profissionais recebidas pelo College of License and Practical Nurses de Alberta em 2022 e de Magnusson foi a única que resultou no cancelamento da licença. Eita, já tem muito enfermeiro, sabe que a mulher depois do tratamento foi lá ter um pico-teco-reco-reco-raco-raco-raco que é isso? É o governo entrando na sua vida. Cara, que situação? Só porque ela teve... Não era menor, né, cara? Não era nem menor. Não era menor, nada. É questões de... de práticas e éticas. Pelo menos o pessoal está ficando junto, que uma dessas talvez faça um filho, talvez as coisas vão pra frente. Aí não tem graderri pra pôr o filho, aí não tem lugar... Enfim. Isso é outra história. Isso aí é o terror. Ainda falando de saúde, o Ministro da Saúde recebeu um mandato pra revisar e reformar o serviço de saúde da província de Alberta. A expectativa que a Ministra da Saúde de Alberta, Adriana Lagrange, é que... Ela que revise as funções do Serviço de Saúde de Alberta e faça alterações com base nas recomendações anteriores. A Premier Ella de Love, Daniela Smith, deu a Lagrange uma carta de mandato pra enfrentar os desafios de recrutamento e retenção de cuidado de saúde, além de descentralizar a tomada de decisões e os recursos para as linhas de frente e as comunidades locais e incentivar o aumento, a melhoria no atendimento ao cliente. A Lagrange descartou a ideia de contratar um consultor pra conduzir outra análise da organização e disse que o tempo pra estudos acabou e o governo vai agir de acordo com as recomendações anteriores. Líderes da assistência médica relataram preocupações sobre a estrutura do sistema de saúde e a Lagrange também tem a tarefa de resolver o desafio dos atrasos de serviços de laboratório contendo tempos de espera em sala de emergência e cirurgia além de abordar um sistema de IMS tributado e criando estratégia pra recrutar e deter trabalhadores. Pela madrugada tá tudo acabado por lá. Essa palavra, né? Reter e recrutar tá aí o segredo recrutar e reter esse é o grande problema. Yep, yep Caraca, que duríssimo. Vai lá, segue feche essa daqui que a Anny que eu fiz interessante. Cancelamento dos jogos do Commonwealth destaca possível candidatura de Alberta para 2030. Em Vitória, na Austrália, retirou-se como sede dos jogos do Commonwealth de 2026 devido ao aumento dos custos. O ministro de Esporte e Turismo de Alberta Joseph Shaw comentou que é decepcionante mas que não impedirá Alberta de explorar possibilidade de sediar o evento em 2030. Alberta já gastou 3 milhões de dólares em financiamento provincial e municipal para explorar a viabilidade de sediar o evento. Amanda Espinosa, diretora executiva de operação do Comitê de Candidatura dos jogos do Commonwealth de Alberta de 2030 diz que as parcerias estratégicas e eficiências de custos serão fundamentais em qualquer decisão e que estão olhando para o desenvolvimento da comunidade, benefícios sociais, desenvolvimento de jovens e acesso a oportunidades de recriação. A reconciliação e as parcerias indígenas também serão uma grande parte de qualquer candidatura. O Canadá é o único país atualmente explorando a licitação para 2030. Ninguém quer o bagulho, tá tipo assim, mano, muito caro, não é pra você, muito caro, não, não é pra você. Quando ninguém quer, quando ninguém quer, tem alguma coisa errada. Rapaz, sabe o que é o grande lado ruim em toda essa história, claro, além de jogar todo esse dinheiro aí, é que quem vai vir aí são os jogos da Commonwealth, né, cara? Então vai ver o novo regente. O regente. O dono dos dedos de salsicha. Mano, ele vai vir aí, mano, salsicha não, linguiça, né, mano, calabresa, toscana, que cada formuleja, mano, é o toscano, mano. Saindo de Alberta, a gente atravessa, começa a atravessar as prairies propriamente, dia de chegando em Saskatchewan, onde o Supremo Tribunal mantém uma decisão de não pagar seguro para o espólio de um homem que morreu de overdose. Val Jantzen está furiosa porque duas seguradoras continuaram recebendo prêmios do seu filho Josh sabendo que ele era viciado em cocaína e depois negaram a cobertura depois que ele morreu de overdose de cocaína em 2018. Os tribunais ficaram do lado das seguradoras e Kayla DeMong, diretora executiva da Praise Harm Reductions, diz que é um exemplo de criminalização de transtornos por uso de substâncias. Josh passou por reabilitação três vezes e trabalhou duro, mas continua a ter recaídas. Lori Sandstrom, que ensina direitos e seguros na Universidade de Saskatchewan, diz que a interpretação do tribunal na cláusula de exclusão pode ter amplas amplificações para aqueles que lutam contra o vício. Seguradora, né? Seguradora é... Você paga só para... Faz para não receber, porque quando é que você precisar... Então, porque tem uma cláusula aqui... Nem me fale um negócio desse. Mas vamos, chegamos em Manitoba. Manitoba, Manitoba. Comunidade muçulmana sugere que ataque de Oliver Gardner a mulher negra foi motivado por ódio. Em uma entrevista coletiva na terça-feira, membros da comunidade islâmica de Manitoba pediram uma investigação mais abrangente sobre o esfaqueamento de uma muçulmana negra no dia 8 de junho que trabalhava em um restaurante de Winnipeg, Oliver Gardner. O Conselho Nacional de Muçulmanos Canadenses e a Associação Islâmica de Manitoba e outras importantes organizações muçulmanas se reuniram em solidariedade a mulher que foi atacada sem provocações no que a polícia inicialmente caracterizou como um ataque aleatório. A mulher que deseja permanecer anônima acredita que o ataque foi direcionado devido a sua identidade como uma minoria visível. Políticos, incluindo o NPD, o político do NPD, Leanne Garza, e o líder do liberal, Terry Dugid, e o progressista Obi Khan também falaram na entrevista coletiva e ecoaram o apelo para uma análise mais profunda do ataque. O chefe da polícia de Winnipeg, Dennis Smith, disse que não há evidências para apoiar o ataque motivado por um crime de ódio, mas a comunidade islâmica mantém seu pedido de uma investigação mais completa. Agora, aí vai ser aquela coisa, né? Com tanta violência que está acontecendo no Canadá, aí até você começar a distinguir o que é ódio, o que é, vai ficar bem complicado, mas vamos ver que vai dar. E ainda, opa, ainda em Manitoba, um atirador armado com munição pesada e explosivos acabou no ataque fatal à polícia de Fargo. Um homem armado com uma grande quantidade de munição, uma granada e outros explosivos em seu carro emboscou policiais em Fargo nos Estados Unidos, acabando matando e ferindo gravemente outros dois. O policial Zach Robinson parou o suspeito atirando nele com uma pistola 9mm a 23m de distância. O suspeito Mohamed Barakat Baratak também atirou e feriu o transeúnte. O governador geral de Dakota do Norte conduziu, concluiu que o uso de força letal pelo oficial Robinson foi justificado e legal. A polícia deve algum contrato prévio com o suspeito, mas não se sabe se o ataque foi planejado. O policial Jake Wallins foi morto e os policiais Andrew Dottas e Tyler Ross permanecem hospitalizados em destaque crítico. O funeral da policial Whaley está marcado para acontecer e as bandeiras estão sendo enlaciadas a meio máster em sua homenagem. É, mas violenta você está que está nesse Canadá, hein, velho? Está. Agora está. Vai para fechar. Fecha tudo. Fechando, fechando tudo. Fim da greve. Trabalhadores de Manitoba Hidro chegam a um acordo provisório e interrompem a greve. A IBEW local de 2034, um sindicato que representa cerca de 2.300 trabalhadores elétricos em Manitoba chegou a um acordo coletivo provisório com a Manitoba Hidro. A oferta foi apresentada na noite de terça-feira e o sindicato recomendará que seus membros a aceitem. A ação de greve que começou no dia 30 de junho foi pausada enquanto o senhor aguarda a votação e ratificação na próxima semana. A última greve que durou quase dois meses terminou depois que o Conselho Trabalhadores de Manitoba interveio para determinar um novo contrato. Os termos específicos das ofertas não estão sendo divulgados. A boa greve e agora todo mundo volta para o trabalho. Beleza. Voltar até luz. Aproveitar para atacar a luz. E assim a gente fecha o nosso bloco das previs e segura as pontas que Ontário e Quebec estão vindo aí. E agora chegou a hora das duas províncias gigantescas. A gente começa com Ontário e vamos falar de dinheiro que o troço está feio. um investidor que perdoou 740 mil para o Crypto King de Ontário entre os cinco homens acusados de sequestrá-lo. Akil Haywood de 39 anos é um dos cinco homens que enfrentam acusações relacionadas ao suposto sequestro de Aiden Pletersky em dezembro de 2022. Haywood é acusado de sequestrar Pletersky e ameaçar um administrador da falência em uma tentativa de obter 2 milhões em criptomoedas. Ele foi libertado sob finança e afirma ser inocente. todo mundo, Pletersky, o autoproclamado rei da criptomoeda, ganhou quase 16 milhões de dólares em fundo de investimento e perdeu 45 milhões no mercado de criptomoedas em um mês. Um vídeo dele visivelmente derrotado se desculpando com os investidores foi recebido pela CBC Toronto. Pletersky expressou a sua intenção de reembolsar os investidores, mas as acusações relacionadas ao suposto sequestro não foram testadas em tribunal. Continua aqui, isso aqui eu vou te falar, alguns jovens canadenses preferem morrer mais cedo ou não fazer sexo do que perder suas mídias sociais. Uma pesquisa com 750 canadenses entre 16 e 30 anos que perguntou o que eles sacrificariam para permanecer nas mídias sociais. Os resultados foram chocantes com alguns entrevistados dizendo que aceitariam não poder ter filhos, desistir do sexo ou perder um ano de suas vidas para manter suas conexões nas redes sociais. A pesquisa também descobriu que 5% disseram que perderiam 5 anos de expectativa de vida e 3% disseram que morreriam de bom grado uma década antes. A pesquisadora Sarah Woodford ficou chocada com os resultados e os atribuiu a pessoas da faixa etária que não se lembram de um tempo sem redes sociais. O psicólogo infantil Todd Gunning da Universidade de Toronto está preocupado com o impacto que a mídia social está tendo na saúde mental de jovens adultos. Kanika recomenda que os pais mantenham seus filhos longe das redes sociais o maior tempo possível. Eu entendo a pesquisa toda a seriedade mas cara essa galera muita gente deve ter zoado na resposta não é possível perder 10 anos da vida senão acabou a humanidade se o cara está disposto a perder 10 anos da vida dele por causa de redes sociais isso aí deve ter existido. Véio eu acho que o troço está bem sério na real porque eu já vi que a dependência que muita gente tem de rede social é monstruosa você não tem ideia mas deixando de falar de rede social vamos falar de ecossistema porque o bicho está feio os mosquitos testaram positivo para o vírus do nilo ocidental em Scarborough porque nada mais de ruim acontece em Scarborough porque não né a Toronto Public Health está alertando os residentes para tomarem precauções para evitar picadas de mosquitos depois que um lote de insetos testou positivo para o vírus do nilo ocidental no noroeste de Scarborough essa é a primeira vez que os mosquitos testaram positivo para o vírus este ano este ano a diretora médica de saúde de Toronto a doutora Aileen Davila aconselha as pessoas a usarem repelente de insetos e roupas de cores claras usar telas apertadas nas janelas e portas e remover a água parada onde o mosquito pode se reproduzir para reduzir o risco de infecção os sintomas do vírus do nilo ocidental incluem febre dor de cabeça dor no corpo náusea vômito erupção cutânea e glanganglios linfáticos inchados e geralmente se desenvolvem entre 2 e 14 dias depois da picada então a picadora do inseto pode ter o vírus do nilo ocidental ali em Scarborough que como eu disse não acontece desgraça suficiente em Scarborough a gente precisa também ter o problema com o vírus mas que zika mano já não vai já não volta zika não zika se assim também não dá zika está fora cidade mais amigável de ontário deve ser lá da casa do do maçara está mais uma vez prendendo turistas mas sem policiais a cidade de Ridge Town Ontario está revivendo o seu programa de turista da semana que funcionou por mais de 40 anos antes de desaparecer cerca de uma década atrás o programa envolve membros da associação de melhoramento do comércio local que procuram turistas que não são da área e os reconhecem como uma simulação de prisão de cidadãos os turistas então recebem uma cesta de presentes o Chantaman Kent Police Service não foi contratado para participar do renascimento do programa mas eles apoiam a ideia de uma comunidade acolhedora e sugere a colaboração com os serviços policiais locais para garantir a sua segurança pública aí ó você tá lá em vez de chegar o bom velho tapa na cara dedo no olho aqui ó cestinha e tal tudo é maravilhoso tem que achar o Ridgerton agora e ainda em Ontário é esse assim aqui em casa quatro tornados atingiram o leste de Ontário no dia da tempestade em Barhaven no dia 13 de julho dois tornados fracos atingiram o sudeste de Orwa em Embron e Fournier com ventos máximos estimados entre 125 e 115 quilômetros por hora respectivamente esses tornados foram classificados como EF0 na escala Enhanced Fujita enquanto os tornados que atingiram Barhaven no mesmo dia foram classificados como EF1 com uma velocidade de vento máxima estimada de 150 quilômetros por hora a pesquisa do NTP encontrou uma trilha estreita de danos em árvores e alguns danos menores no telhar de várias casas em Embron e danos visíveis em árvores e plantações em Fournier o NTP rastreou mais de duas dúzias de tornados na região desde 2018 que por sinal eu sinto dizer mas que Ontário Ottawa está se tornando um local frequente de tornados que esse eu acho que é o quarto ou quinto ano consecutivo que a gente tem essas coisas destruindo em massa a ventania está acabando com tudo mas não existe nessas climáticas e a terra é plana continua a terra é plana segue em frente que essa não tem a ver com o clima mas então agora mas saindo de Ontário vamos para o lugar mais interessante do planeta Canadá chegamos aqui nossa Belle Provence vamos lá Quebec golpes complexos tem como alvo os idosos e essas pessoas de Montreal estão tentando deter Daphne Namiachi presidente da organização sem fins lucrativos Handicap Vidignité alerta sobre golpes que visam os idosos esses golpes como o golpe dos avós envolve pessoas que se fazem passar por outras e pedem dinheiro a polícia de Montreal relata que a quantidade de dinheiro pedido em Quebec devido a esses golpes aumentou nos últimos anos o Common Center está criando recursos e seminários para ajudar a aumentar a conscientização sobre esse esquema e ajudar a idosa a identificá-los eles esperam informar as pessoas sobre quais golpes estão por aí e dar sinais para procurar cara isso aí é complicado porque a galera eles não tem o menor respeito mas esses fraudadores os caras não tem e agora eu estava vendo a gente estava falando um pouco de inteligência artificial o cara imagina o cara consegue pegar a voz de um neto seu coloca a frase que quer que está precisando de dinheiro e te liga você está escutando a voz do seu neto falando ou seja automaticamente seu cérebro desliga e é nessa hora que os caras fazem o que bem quiserem bem entenderem é brincadeira você teve que dar essa dica ainda está louco é brincadeira ainda em Quebec um incidente na gôndola do Mont-Tremblant que matou um homem foi causado por uma furadeira um homem morreu e uma mulher ficou gravemente ferida depois de caírem de uma gôndola na vila turística de Mont-Tremblant a polícia da província de Quebec disse que o acidente foi causado por uma máquina de perfuração que operava sob a gôndola o operador da furadeira um homem de 30 anos tentava movê-lo para economizar tempo antes do trabalho que teria que fazer no dia seguinte a empresa para a qual o operador trabalhava divulgou um comunicado confirmando que o incidente e oferecendo as condolências à família do homem a surreteira de Quebec está investigando o incidente e conversando com testemunhas e o operador e os funcionários do resort cara o cara o Mont-Tremblant tem um monte bem bonito e as gôndolas vão subindo e eram duas pessoas de ontário um casal de duas pessoas de ontário ele tinha acho que 50 ele 49 ou alguma coisa e estavam passeando e aí a furadeira bateu mas você vê a foto ela arranca você imagina arrancou o negócio balançou mas caiu de uma altura enorme e o cara morreu e a mulher ainda estava em estado bem crítico porque o esperto quis adiantar o trampo dele e passar com a desgraça daquela embaixo das rondas que horrível isso aí bravou o campeão também para quem bravou o campeão a empresa que esqueceu a furadeira o cara que foi mexer a furadeira porque não pode mexer se imagina a montanha lá as gondas estão subindo direto o cara ia fazer trabalho no outro dia não precisa estar mexendo aí o cara não colocou no lugar errado a gonda foi lá bateu na parada e viu o mano que dureza não vai seguir em frente pessoas trans pessoas trans e não binárias em quebec ainda não conseguem cartões de saúde precisos apesar da mudança da lei pessoas trans e não binárias encontram dificuldades ao tentar atualizar seus documentos provinciais para refletir suas identidades de gênero ele explica que dois os dois órgãos governamentais responsáveis pela emissão de carteiras de habilitação e cartões de saúde ainda não tem autorização ou sistema de TI para adicionar um marcador de gênero X aos cartões olha aí a nossa potência na informática Celeste Trianon ativista e estudante de direito tem ajudado as pessoas a preencher e enviar formulários de solicitação pelo correio para tentar corrigir sua identificação o governo de quebec está em processo de produção de um relatório sobre marcadores de gêneros e que mil duzentos e cinquenta e três pedidos de mudanças designação de sexos foram concedidos entre junho de dois mil e vinte e dois e junho de dois mil e vinte e três com trezentos e noventa e oito desses pedidos de um marcador de gênero não binário ou seja o nosso TI não consegue colocar um X você quer colocar um X não dá não dá para colocar um X não dá os caras não conseguem com um X essa é a nossa essa potência na informática que é rapaz que dureza aí nem que é beque alguém falando de comida os agricultores da província estão lutando para lidar com eventos climáticos insanos que tem devastado suas colheiras Wayne e Karen Robinson vivem suas telas vivem com suas terras há quarenta anos cultivando uma variedade de culturas incluindo feno para cavalos no entanto essa temporada viu um número excepcionalmente alto de eventos climáticos extremos dificultando a talheira colheira do feno e resultando e resultando na perda de cerca de metade das vendas da safra a chuva também matou a chuva também matou algumas suas plantas e levou as sementes os produtores de bagas também foram afetados pelo clima extremo nessa temporada com as forças diminuindo a quantidade de frutas colhidas e tornando as bagas com sabor aguado muitos agricultores não estão configurados para esse tipo de evento além de como climáticos extremos mas a financier agricole do quebec está trabalhando para adaptar seu programa de seguro para melhor cobrir os agricultores do futuro está feia a coisa aqui cara a água está acabando com tudo as plantações não estão dando em nada o negócio está ficando velho a única coisa que está dando futuro e mais não está dando futuro é o antes de entrar na próxima hora disso aqui é que os caras da fanigaz que vendem aqueles gogumelos mas abriram a loja sem autorização aí os caras abriram a loja aí está lá a polícia baixou fechou tudo aí o cara chega e fala nós vamos abrir de novo amanhã irmão nós vamos abrir o modo do cara é assim aí os caras foram abrindo de novo fecharam de novo a porcaria da loja mas vamos lá dois policiais dois policiais dois policiais de Montreal que mentiram para apelar da suspensão dois policiais de Montreal receberam uma suspensão de 22 dias em janeiro por serem imprudentes com a segurança de um detento e fornecer informações falsas ao cão de guarda da polícia o detido David T. Chiaia Cabuli morreu sobre custódia dos policiais de 2017 depois que os policiais não documentaram sua condição médica os policiais agora estão apelando da decisão disciplinar dizendo que as provas contra eles devem ser inadmissíveis Alexandre Popovic da coalizão Against Police Represence and Abuse adverte que a absolvição dos policiais pode aprofundar a falta de confiança entre o público e a polícia o recurso será ouvido por um juiz do tribunal de Quebec os policiais malandrão não falou que estava no esquema dedo no olho tapa na cara o cara morreu agora ninguém sabe de nada mas vamos que vamos caraca esse também é um bom candidato para o Brasil realmente e para fechar as notícias da Belle Provence só dando uma continuidade a um assunto que a gente já abordou aqui o cemitério Notre Dame de Nege está reaberto vai ser vai ser reaberto no início de setembro depois da guerra os jardineiros voltaram para trabalhar no cemitério Notre Dame de Nege e a organização sem fins lucrativos que administra o cemitério espera reagir reabrir o local no início de dezembro ou setembro o cemitério está fechado desde janeiro depois de uma greve resultando no fornecimento excessivo do terreno e uma tempestade de gelo da primavera deixando galhos entre as árvores a greve terminou só na semana passada e a limpeza já começou a La Fabrique organização sem fins lucrativos que administra o cemitério vai começar a entrar em contato com as famílias enlutadas para retomar os ensterros nas próximas semanas e o cemitério deverá ser realmente totalmente reaberto no início de setembro e as famílias enlutadas tinham lutado até o fechamento ok isso aí foi uma tristeza tem mais de 300 corpos que ainda não foram estão lá tudo no refrigerador para tentar resolver o problema por causa da greve dos caras 300 corpos se você enterrar dois corpos por dia você vai precisar cerca de meio ano sozinho fazendo isso é muita gente você não tem nada nenhuma notícia mais bombástica do quebeque essa semana tem cara não tem porque o quebeque está tranquilo as notícias bombásticas do quebeque acontece quando tem política os povos estão todos de férias e aí os caras estão todos meio devagar não tem nada não é a sesão da férias da construção agora começou hoje hoje meio dia começou as férias da construção e os caras estão tudo aí vazando agora é só alegria quebeque agora é só alegria alegria seguindo em frente não, seguindo em frente não o que vai seguir em frente é a gente vocês vão tomar uma água que a gente chega para a última parte do giro pelo país a Mariuskia de Mare chegamos nas Atlânticas que é a nossa última parada no nosso review de notícias e começamos a ler não falando labrador peixes mortos cobertos de iodo pesado apareceram na praia de Labrador City as autoridades da cidade de Labrador estão investigando peixes mortos cobertos por uma arame pesada e outros itens como absorvente internos usados que apareceram na costa do lago Lerwabush a estação de esgoto da cidade está passando por uma atualização federal embora o prefeito acredite que essa não seja a causa da lavagem dos peixes a investigação envolve o governo provincial e federal e testes de alguns peixes que foram recuperados na praia não estão sendo feitos a cidade está focada em determinar a causa da lavagem dos peixes e não quem é o responsável por enquanto eu sou um cara carnívoro não como peixe você não é peixívoro? só como carne vermelha só como carne vermelha pra evitar isso aí porque entendeu peixe muita química carne vermelha não carne vermelha é bom e o atum no sushi aquele atum vermelho natural total aquela coisa mais natural que existe eu descobri que existe cara é food stillish sabe que tem isso food stillish são pessoas que são responsáveis sabe aquele hambúrguer bonito aquela comida que você vê bonita nas fotos são pessoas eles são profissionais que deixam é por isso que quando você vê o hambúrguer bonito na foto é a diferença daquela desgraça que você pega quando cai no seu prato porque aquele que tá lá aquelas comidas que você vê em foto tem uma galera que é feita que é preparada com técnicas pra deixar a foto da comida na foto bonita mas quando chega no teu prato é um pouco diferente food stillish food stillish ok ganhador de salário mínimo em Newfoundland Labrador não pode pagar aluguel diz o relatório o novo relatório do Canadian Center for Policy Alternatives descobriu que em todas as províncias do Canadá trabalhadores de salário mínimo em tempo integral não podem pagar aluguel sem usar mais de 30% da sua renda em Newfoundland Labrador onde o salário mínimo era de 13 e 70 dólares em outubro os trabalhadores precisavam ganhar 15 e 94 para gastar menos de 30% de sua renda no aluguel de uma unidade de um quarto St. John's exige especificamente que os trabalhadores ganhem 16 e 60 dólares por hora para um quarto de 19 e 96 para dois quartos o relatório sugere que a questão não é apenas um problema de oferta e demanda mas se deve a políticas de supressão salarial baixa oferta de moradia para aluguel e mercados de aluguel mal regulamentados as taxas de assistência social também são muito mais baixas que o salário de aluguel com pessoas solteiras com deficiências recebendo entre 32 e 79% da sua renda de um trabalhador de salário mínimo em tempo integral foi o que a gente falou que a gente está falando de Newfoundland Labrador que infelizmente com salário mínimo está complicado para pagar os aluguéis é quando estava essa semana meus colegas da França estavam aqui e a gente estava falando sobre custo de vida e perguntaram quanto custa comprar uma casa em Toronto eu falei não podia ter pedido num lugar pior eu falei velho em média uma casa custa um milhão de dólares ele abriu os olhão um milhão mas e quanto é o salário mínimo cara a família canadense uma pessoa o salário médio individual no Canadá cerca de 48 mil uma família pode chegar a 65 mil médio ele falou nossa não tem como comprar uma casa eu certa resposta certa resposta ganhou o prêmio e o prêmio que você ganhou foi aluguel que você não consegue comprar uma casa saindo de Newfoundland Labrador a gente vai ali para New Brunswick onde um homem de 24 anos é preso acusado de atrair crianças e de agressão sexual um homem de 24 anos de New Hampshire foi preso em um hotel em Moncton depois de supostamente atrair um jovem com menos de 16 anos e cometer agressão sexual ele foi acusado de agressão sexual interferência sexual exploração sexual sedução de crianças e produção de pornografia infantil e está atualmente sob custódia guardado aguardando uma audiência de fiança a RCMP está pedindo aos pais que estejam cientes do que seus filhos estão fazendo online e que aproveitem os recursos disponíveis para ajudá-lo a convencer que seus filhos sobre permanecerem seguros online que filho do mapa que isso aí é cara é bom nem fala o que eu penso porque senão vou passar dos meus nossa mas é eu só vou voltar batendo a mesma tecla que a gente sempre sempre bate aqui mas é conversem conversem com seus filhos falem sejam amplos e abertos é exatamente mas é e cara confiem na educação que vocês dão e invistem em educar porque não tem outra maneira cara você nunca você nunca vai ficar cuidando dele o resto da vida e não tem o pior que não tem o agressor geralmente é perto da família outro dia passou foi preso aqui em Montreal ele estava no palácio de justiça um cara que era um dos especialistas na área de media literacy o cara super conceituado conhecido aqui nos Estados Unidos pegaram o cara também com agressão sexual a criança então assim está em todo lugar você tem que preparar seu filho porque o negócio está feio você está querendo dizer que o cara que trabalha com esse negócio era o cara que estava avançando as paradas? pegaram pegaram ele com agressão a criança também que desgraça complicado depois de ficar sem espaço novamente a Universidade de Monticon pede ajuda da população para moradia estudantil a Universidade de Monticon está tentando enfrentando uma escassez de moradia acessíveis para estudantes com 628 quartos no campus e uma lista de espera de 100 alunos a Universidade está pedindo ao público que considere alugar quartos vazios para estudantes a partir de meados de agosto ou início de setembro a Universidade também está conectando estudantes com proprietários de imóveis para ajudá-los a encontrar moradia adequada o aumento da população de Monticon em um aumento nas matrículas de estudantes causaram a escassez a Universidade também está defendendo mais moradias nos campos e está revisando a estratégia habitacional de New Brunswick para aumentar a capacidade os proprietários se apresentaram para ajudar no ano passado e todos os alunos encontraram moradia adequada dentro da comunidade cara essa crise habitacional está cada vez pior está cada vez pior cara que ridículo mas porra fica o aviso a você aí que está querendo vir para o Canadá que está pensando em especificamente para ir para a região de Moncton ou que você tenha está pensando em trabalhar ali ou está pensando em estudar fique atento não tem lugar para morar cara que situação tenebrosa e fechando New Brunswick altos níveis de E. coli fecham quatro pontos de natação populares em New Brunswick um aviso de proibição de natação foi emitido para vários lagos e praias populares em New Brunswick devido aos altos níveis de E. coli a prefeitura de Sanjón colocou placas de alerta e manterá salva-vidas no local para garantir a segurança dos visitantes o site do Departamento de Saúde mostra que Campers Beach no Mactaquac Provincial Park é mais de 2.5 vezes as diretrizes nacionais enquanto amostras em Little Lake Fisher Lake e Little River Reserve em Sanjón também tiveram leituras altas da bactéria a causa dos níveis elevados é desconhecida mas sugere que as fortes chuvas podem ser as responsáveis nadar em águas com níveis de bactérias acima das diretrizes de segurança aumentam o risco de doenças e os riscos à saúde podem incluir distúrbios gastrointestinais irritação ou infecção da pele e doenças respiratórias superiores rapaz já sabe o que eu vi outro dia não relacionado com isso daqui mas tinha a ver com bactérias não sei se você já viu aqueles vídeos que o pessoal coloca o pé num aquário assim e os peixinhos ficam comendo puxando sei lá o que isso o esquema desse negócio aí eu estava lendo na parada é que os peixinhos são deixados sem comida e quando você mete o pé ali eles vão atrás de comida e começam a pele do pé ficar macia amaciada por causa da água e eles estão comendo aquela pele que sobra do seu pé imperceptível aí o que que rolou tem uma mulher uma mulher foi lá passear no Camboja ou em algum lugar assim e entrou um lugar desse aí ela colocou o pezinho dentro da água ali e deixou os bichinhos lá simplesmente dois meses depois tiveram que ampotar todos os dedos do pé dela porque ela estava com uma ferida numa das unhas lá tipo essa história que o pessoal vai e arranca cutícula no 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 manicure no pé de cure que é uma coisa que você nunca deve fazer na vida o pessoal que tira cutícula corta cutícula eles vão deixar assim não faça essa porra porque tem tem uma função a natureza deixou esse maldito depressado dessa peda de pele não é para você ficar mas a mulher foi tirou um pedaço do bife e ficou aquele troço exposto aquela ferida exposta aí os bichinhos começaram só que a água onde os bichinhos estavam estavam contaminadas com uma bactéria dessa daí a bactéria entrou no pé o pé é um lugar maravilhoso para desenvolver bactérias então ficou ali o bicho se desenvolveu antibiótico não dava jeito de tirar o negócio cortaram o dedão aí quando viram o troço já tinha se espalhado para os outros dedos cortaram o resto dos dedos e ela corre o risco de ter que tirar o resto do pé então fica aí duas dicas importantes esse negócio de ficar enfiando o pé não tem peixinho aí deixa os peixinhos e a segunda coisa é não tire cutícula isso aí eu falei em voz alta deixa a cutícula aí porque a cutícula tem a função deixa a cutícula fecha fecha as notícias nacional de Nova Escoxa porque tem uma notícia good vibes aí Nova Escoxa jogos indígenas da América do Norte são oficialmente abertos em Halifax os jogos indígenas da América do Norte de 2023 começaram oficialmente na noite de domingo em Halifax com milhares de atletas indígenas de todo o continente reunido na principal arena de hockey o grande chefe do grande conselho micmac Norman Silliboy fez um discurso de abertura enfatizando a visão de unir os micmacs e restaurar as comunidades indígenas os jogos reunirão cerca de 5 mil atletas, técnicos e equipes missões de 750 primeiras nações de todo o continente misturando a cultura indígena com eventos esportivos o primeiro ministro Justantro 2 esteve presente no evento e falou aos atletas sobre o legado do colonialismo e a importância de recuperar sua identidade cultura e futura os artistas divertidos atletas chefes e dignatários e ancianos de micmac Jane Miller falou sobre a importância da água para a cultura do seu povo cerimônias de defumação estarão disponíveis para os atletas treinadores e voluntários e os anciãos estarão no local para fornecer conselhos e conforto o evento inclui esportes tradicionais indígenas além do futebol softball natação vôlei luta livre vôlei de praia tiro ao alvo atletismo badminton beisebol e o basquete sem falar que o Trudeau foi muito vaiado também na abertura dos Jogos Olímpicos ele não foi só vaiado ele não conseguiu falar só dizer isso mas como eu não quero meter o pau só fazer esse adendo aí eu estava vendo algumas dessas provas aí da competição tem uma parada que eu achei alucinante que é o é o pulo com chuto duplo no ar você tem que o objetivo é o seguinte você tem que você tem que pular e chutar com os dois pés ao mesmo tempo uma bola que fica numa certa altura caramba cara eu vi uma menina fazendo isso daí eu falei meu Deus que fantástico brincadeira muito bom se você tiver a chance procure aí no Youtube você vai encontrar os Jogos Indígenas na América do Norte tá? e assim a gente fecha nossas duas Dias Federais e a gente segue para a parte mais doce deste programa Sugar Shack a Bona Sucra chegou a parte mais doce desse programa aquele momento que a gente fica batendo papo com as pessoas que a gente que a gente conversa que a gente discute que a gente troca informações interessantes sobre nossa vida e como sempre a gente começa dando sugestões né e mantendo a tradição você começa o que você sugere? eu sugiro um filme muito bom que eu assisti que eu gostei se você gosta daqueles twists plot twists realmente quando você tá vendo a coisa você fala puto é ele é ele não aí você fala não 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 aí você fala como um bom paulista você mete aquela mano do céu você tem que assistir Prisoners que é um filme que é o Wolverine mas ele não é o Wolverine é que eu chamo ele Wolverine mas é o Hulk Jack é quando a filha dele e a filha de uma amiga desaparece do nada e ele resolve o problema com a própria mão tipo assim meio Wolverine ele fala ah mano vocês não sabem o que é mas enquanto a polícia tá ali perseguindo várias pistas e a pressão vai aumentando o caldeirão vai aumentando mas é muito louco o filme que o cara o Wolverine tá lá o Hulk Jack tá lá apacado na cidadezinha e de repente ele tá no almoço de família como a gente faz todo mundo leva as coisas pra comer na casa do outro sobe a filha dele e a amiga dela e ele começa e aí ele põe na cabeça que foi um cara e chega uma hora no filme e você fala assim mano peraí será que foi o cara mesmo será que foi meu o filme é muito legal do começo ao fim é um pouco assim tem um pouco de violência vou deixar assim porque o filme tem uma hora que ele fala assim não vou fazer justiça com a própria mão e parece que o Wolverine entra no corpo do cara mas o filme é muito legal se você gosta de plot twist se você acha sabe aquele filme que você tem certeza que você fala não agora aí você fala não para mano não calma volta esse filme é muito bom tive até que voltar uma hora para entender algumas coisas mas muito bom se chama Prisoners de 2013 com o Hulk Jackman e minha outra dica bem uma dica uma reclamação uma antidica e uma pergunta porque a minha irmã cara minha irmã chegou você tem que assistir o filme Get Out que é o filme lá que na verdade é um jovem afro-americano que vai visitar os pais da namorada dele que é branca no fim de semana a família é rica e aí ele tem um mal-estar e tal e aí tem uma recepção ali meio bizarra porque quando ele chega lá a família tem uma como a mulher responsável da casa que é uma senhora negra e tem um negão doidão que cuida ali do terreno aí você fica e aí tem uma recepção com um monte de tiozinho assim e aí ele acha um negão que era amigo dele mas o negão tá mó diferente mas minha irmã falou pra assistir esse filme eu falei pô deve ser interessante cara eu não entendi nada achei o filme mó estranho entendeu se você entendeu compreendeu e se tem alguma coisa que eu realmente não entendi por favor me explique porque eu não vou dar spoiler aqui mas cara eu achei esse filme bizarro todo mundo como é o nome do diretor lá você falou o nome do diretor pô esqueci o nome dele cara enfim fala que por aí era mó bonzão que o cara era o não sei o que das galáxias você tem que assistir assistir o filme Jordan Peele Jordan Peele lembrei eu achei uma porcaria aí depois fui lá ver no no Omelete lá o filme tá super bem cotado lá e tal não sei o que falei mano quem não enfim não gostei mas talvez seja minha mente limitada mas o The Prisoners é bom assiste você vai gostar e uma última dica que eu lembrei agora também que é muito bom se você é como eu tem mais de 40 anos e viveu na década de 80 assistindo o X-Men que passava de manhã no Disney Plus tá disponível o X-Men cara aquela meu é muito bom é antigão não é nada do estilo é da década de 90 mesmo lá então tem todas as sessões tô assistindo todas minhas filhas não estão gostando muito o desenho não era como a gente vê o desenho hoje mas muito legal pra quem gosta e eu estou gostando então tô reassistindo os X-Men e minha mulher às vezes ela para e fala assim mas você já não lembra de tudo porque às vezes ela tá assistindo e ela tá assistindo do meu lado ela fala o que tá acontecendo ela vai explicar tudo dela mas você sabe que você tá assistindo esse é o legal você fica velho mas você continua viciado nessas coisas de nerd isso nunca perde a graça e eu tô assistindo de novo então X-Men Disney Plus o antigo o grande e bom e velho desenho você tá ligado que na verdade eles soltaram uma série nova é a continuação disso daí ah é? é eu nem sei não sei se já tá rolando mas o nome da série é X-Men 1997 ah tá então ver mas essa daí é muito boa é muito boa eu preciso assistir porque eles disseram que vai ser a continuação daquela série eu preciso ver esse negócio X-Men 97 ok então a minha dica a minha dica babaca na verdade né que eu vou dizer o seguinte que eu estava de férias e fui pro Japão e a minha dica é vá pra Tóquio é boa essa é muito boa e não mas falando sério mesmo é se você tá no Canadá e tá pensando em conhecer o Japão eu acho que é pra na minha opinião nunca foi tão fácil você você ir pro Japão e por que que eu digo isso porque a informação hoje tá muito popularizada extremamente popularizada você você encontra você encontra sites podcasts canais no YouTube o raio que o parta com tudo muito muito destrinchado né com muita informação pra você encontrar por ali e outra coisa também é que a prefeitura falando especificamente de Tóquio né Tóquio a prefeitura ela investiu muito em deixar a cidade acessível pra estrangeiro então você pega trem hoje você pega ônibus cara tá tudo em japonês e inglês né inclusive as vozinhas as vozes anunciando as coisas tá em japonês tá em inglês então você não necessariamente precisa saber japonês se você souber ajuda não vou dizer que não mas tem muita coisa hoje em dia que tá em inglês então você consegue se virar muito bem e aí nesse sentido uma dica que eu dou tem um site da prefeitura de Tóquio que é o gotokio.org tem muitas dicas ele tem roteiros inteiros pra você fazer e até foi uma sugestão da minha esposa ela disse assim sempre que tiver alguém que vai pro Japão a gente tem que indicar pra eles ir o primeiro lugar que você tem que ir é na prefeitura de Tóquio e tem duas razões pra isso primeiro é porque a prefeitura de Tóquio é muito fácil de chegar é um prédio muito bonito e quando você e você pode subir nele você vai lá no 45º andar você tem uma vista panorâmica da cidade a subida é gratuita você não paga por isso e quando você estiver saindo tem guias tem guias voluntários pra te ajudar a planejar a sua viagem e quando você desce no primeiro andar tem o centro de turismo de Tóquio que tem panfleto pra tudo quanto é lado e os funcionários dele também são treinados pra te ajudar nisso daí e eu acho que é um excelente ponto pra você começar a se mexer então fica essa dica aí se você quiser passear se tem aquela vontade de visitar no Japão se quer dizer eu quero conhecer se sou louco por anime se sou louco por mangá quero ver o Gandamo e Godzilla essas paradas muito loucas se você quer ter aquela experiência de turista vá conhecer Tóquio vá conhecer Tóquio e vá na prefeitura vá na prefeitura que a prefeitura é um excelente ponto de partida e ainda dentro de Tóquio se você quiser fazer um passeio diferente existe uma exposição lá chamada Ticken Labs Planets que é uma exposição de arte diferente que é uma exposição de arte interativa então ele te faz você literalmente anda dentro da obra o local o local que é montado ali é a obra e ela é feita pra você interagir e é uma interação bem legal não vou dar spoilers se você quiser procurar no Youtube você vai achar mas isso vai estragar a sua experiência então não procure só vá lá aproveite que é um negócio muito legal e tem muita coisa por fazer ali perto da exposição também então essa aí minha dica babaca e finalmente como dica de sempre a gente sempre recomenda doem sangue por favor doem sangue eu acho que saiu pouco antes de eu sair de férias eu vi que os estoques estavam no nível mais baixo históricos no Canadá de sangue no Quebec principalmente então não deixe doar sangue isso daí não adianta ter uma estrutura de a gente fica falando aqui que não tem médico que falta pessoal e tal mas muito pior do que isso é você conseguir chegar no hospital você precisar de atendimento você encontrou um médico você encontrou um enfermeiro tem tem equipamento tudo pronto e não tem sangue cara não tem jeito não dá pra fazer sangue a gente não chegou naquela série de True Blood que tem o sangue artificial então tem que ter sangue então dou em sangue se puder porque isso isso salva realmente salva vidas e sabe mais uma coisa muito louca não é nem uma dica isso daqui é uma questão de 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 como é que é uma questão de sobrevivência não é de sobrevivência é vício mesmo é super pé ah isso é verdade é verdade não é de sobrevivência não é de sobrevivência não é de sobrevivência não digo que eu sou de sobrevivência principalmente eu tô na minha dieta cara pra perder peso então não posso nem pensar nessas coisas mas quando eu penso eu penso eu penso eu vejo logo naquele 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 docinho com uva no meio ou aquele cajuzinho ou ou aqueles dois amores qual o primeiro docinho que me vem à cabeça quando você pensa ah o beijinho 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 também é de matar cara mas o que se eu tivesse consumindo açúcar hoje velho seria eu teria um sério problema um seríssimo problema porque eu sei onde compraram assim e eu estou na cidade onde essas coisas são acontecem sabe onde é aonde que é fala fala na 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 brasília de problema o mais insano da brasileira e ali você pode comprar online e eles entregam na sua casa tá vendo e não é só e a tudo que é docinho é cajuzinho é beijinho é é dois amores é aquele de uva Eu acho que deve ter um nome que eu não sei qual é Salgados E o que você imaginar Uma qualidade fantástica Um doce maravilhoso E a melhor parte de tudo isso É que se você for ouvinte do Canadá Agora você ainda tem desconto Olha isso Maravilha Isso aí cara, porque você vai lá e entra Quando você estiver fazendo seu pedido, você coloca o seu código Canadá agora 5 E você consegue ganhar 5% de desconto Na sua venda Então, putz Que maneira melhor pra terminar o final de semana Isso aí sim é uma maravilha Começando assim Então conheça lá, Brazilian Pastries Siga eles no Instagram, siga eles no site Brazilian Pastries Faça o seu pedido e não esqueça de usar o código De desconto Canadá agora 5 Você não vai se arrepender Jamais, e eu tô indo aí pro hotel Eu já vou passar aí Quando eu fui pra gente fazer aquela parada lá Que depois eu falo Eu já vou fazer minha encomenda antes Muito bem E eu bravo o campeão dessa semana, seu PR Tenho dois candidatos O primeiro é o funeral Caso de funeral lá em Nunavut que mandou a pessoa errada E o segundo é o cara da furadeira Em Monttamblant É difícil hoje, hein, mano Tá duro, hein, velho Vou com o cara da furadeira Porque eu acho Se você sair e fazer um turismo Vou lá em Monttamblant Fazer um turismo de bola E por causa de um Zé Ruelas Você morrer Pra te falar Bravo o campeão Bravo o campeão E nossos mais sinceros sentimentos Em relação ao pessoal Perdeu a vida nesse troço Besta Cara Sem noção E por outro lado Momento Good Vibes Vai lá O livro do primeiro piloto comercial indígena Que vai ser publicado em outubro desse ano E a gente vai voltar a falar dele Assim que sair por aqui Então Fica isso daí A gente quer lembrar Que se vocês quiserem entrar em contato com a gente É mais do que um prazer Conversar com vocês de novo E é muito fácil vocês falarem com a gente Você pode escrever no nosso Instagram Nosso Facebook Twitter No Mastodon Tudo com o nome de Canadá Agora E você pode tentar mandar um e-mail pra gente também Que a gente também responde Que é no contato Arroba Canadá Agora Ponto Com E E tem outro em cara Vou te falar Saiu Saiu o encontro Com o meu com o Ives Encontrei ele essa semana Até que enfim Saiu E A gente Foi lá Almoçamos junto lá Ontem no Montreal O cara Gente boa Paca Pense num cara Gente boa Migrante Cara que chegou pouco tempo Boa cabeça Cara Boa visão Ivesson Valeu Foi um prazer A gente vai Vai se falar de novo ainda Que massa Saiu Desencantou Você quer dizer Que maravilha Isso daí Então faça Que nem o Ivesson Porque o Ivesson Sempre bate papo com a gente Sempre manda mensagem É Tem muita gente Que fala com a gente também No Instagram Faz que nem o Daniel Barbosa O João Carlos Ferreira Júnior O Anderson dos Santos O Nielson Nosso querido João João Júnior Joãozinho Abraço pra você Pra Ana Clara É Tem também a Viviane São Posto O Nielson A Cris Faria A Lara Medeiros A Tati Tati A Kate Aqui de Orwa E muitas Muitas e muitas outras pessoas Então entre em contato Pra gente Bata um papo Manda uma mensagem Manda uma sugestão Algo que você viu por aí Que é sempre bacana Ter essa interação Com vocês Deu então, Pé? Deu, mano Deu, 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 deu Então é isso aí Pessoas Uma excelente semana Pra vocês Fiquem em paz E a gente se vê Semana que vem Valeu Abraço Tchau 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 Tchau